do todo, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Em nome de Jesus. Alô, 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 graças a Deus. Mas não tem ninguém ainda, não? Vai entrar. Vai entrar. Tá ouvindo, pessoal, vai entrar. Tá chegando pra eles a solicitação. A notificação. É assim mesmo. Mas não estiver aí já. Oi, mano, vocês estão me vendo? Boa noite, alô, alô. Hoje já começou, meus fãs chegando e entrando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tá tudo ok. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Estou aqui, graças a Deus, com a minha filha, Júlia Sendas Anderlein, com o meu amigo e meu assessor, que é a nossa família, ele também. É o MC Cemi, bem dizer, foi criado com as minhas filhas. E graças a Deus, né, Júlia? Sim, mano. Né, Cemi? Sim. Eles foram criados, bem dizer, juntos, né? E minha filha, Monique, também, que estava aqui ontem. Graças a Deus. A gente ama vocês, meus irmãos. Sejam bem-vindos no canal do YouTube. Hoje o diretor da Arley não está, que é o diretor do canal do YouTube. Só quem está é o produtor, que é o MC Cemi, que é meu mano, meu amigo. E amigo das minhas filhas, somos família. E ele é meu assessor também do Instagram. Graças a Deus, o maior respeito entre nós. E graças a Deus, eu amo vocês também, manos. Muito obrigada por vocês todos que estão aí para me escutarem um pouco. Espero que não demore muito, tá bom, manos? Porque assim, eu também não quero que demore. Se ficar um pouquinho mais tempo, é porque tem que ficar. Porque eu já estou acostumada, né? Vim aqui na frente da internet só para falar, né? Coisas lindas, velhas e maravilhosas. Me arrumo linda para vocês. Toda gostosa, toda engraçada. Para falar paz do amor, não para falar terror. Mas não tem terror, não tem caô. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Deus dá justiça aos justos. E eu quero justiça pelo o que está acontecendo. E infelizmente, foi ontem, mas esse vídeo já está rolando desde o dia 3 ou 4 de julho. Quem me falou foi o... Qual o nome dele, meu amigo, que ele participou do meu clipe, que é o... Alemão Guerreiro. Vocês conhecem o loiro do ouro azul, muito bacana de carácter. Igual eu sou uma negra de carácter, né? Ele também é um loiro de carácter. E, apesar, às vezes me atenta, mas ele é maneiro. Vacila, mas é maneiro. Eu te amo também, Alemão Guerreiro. Então, o alemão falou para mim, Inês. Olha aí, Inês. Já desde o dia 4 de julho, está rolando um vídeo aí seu, que o Diguinho, entendeu? Ele mandou eu olhar. Quando eu olhei, era o Diguinho. O Diguinho do SBT. Eu peço, primeiramente, boa noite para todos vocês. Obrigado por tudo. Eu não queria. Não queria isso, porque eu amo muito o Danilo Gentili, do SBT, que o dono é o Silvio Santos, né? E o Danilo Gentili trabalha com o Silvio Santos, como a Eliana, como o Porcioli. O Porcioli também trabalha, né? Trabalha. Isso. Para a Eliana, são só pessoas do bem, graças a Deus. Mas, eles não têm nada a ver com isso. Como o SBT não tem nada a ver com isso. Isso é o que eu penso, né? Só vou falar o que eu vi, que o Diguinho falou. Não sei se o Diguinho vai estar nessa live, se o Danilo Gentili vai estar nessa live, se o Murilo vai estar nessa live, se a Juliana vai estar nessa live, que são as pessoas que estavam nessa noite de Natal, quando ouvem tudo. Então, eu tenho satisfação a dar, não somente a minhas filhas, a Monique e a Júlia, a minha família, o meu assessor e o meu produtor. Eu não tenho só satisfação a dar eles. Eu tenho a todos vocês, que vocês são meus fãs, são a minha família também, então sejam bem-vindos. Então, graças a Deus, juízes dos juízes dos juízes é Deus. Mas, eu já coloquei, graças a Deus, o caso na justiça, com o meu advogado de defesa, que é o doutor, que é muito respeitado, o senhor Kawai. Kamatio. Já botei tudo na mão dele. Eu já conheço ele desde quando eu comecei a ser cantora, bem dizer, desde quando eu saí da Europa. Que eu não fiquei mais prostituta no bordel da Alemanha e Monique e München, um lugar chiquérrimo, um dos mais ricos da Alemanha. Era onde eu morava com o meu ex-marido, Cris. Mesmo eu prostituta, eu não tive coragem de fazer o sadomasoquismo. Não gosto, porque por dinheiro, ninguém deve negar o pão de cada dia pra ninguém. Apesar que nem do pão verás homem e ninguém por dinheiro deve brincar com a vida de ninguém, chicotear, bater, quebrar nariz, levantar falso. Isso tudo são crimes, são calúnia. E eu não gosto. Sei que perfeito é Deus. Eu, vocês e o mundo todo, todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar. Mas, permanecer no erro fica difícil. E quando a gente erra, depois de Deus, que a gente entrega na mão de Deus, não fazemos justiça com as próprias mãos. Existem os bons juízes, os bons advogados, os bons delegados, os bons policiais que não jogam corrupção, que não fazem igual nós justiça com as suas próprias mãos. Porque aqui com o felo fero, com o felo será ferido. Então, eu, que sempre falo pra vocês, vocês falam, fala rainha. E a Inês Brasil, famosa, não, obrigado. Eu trabalhei pra isso com a minha família e com o meu ex-marido. Eu, com 24 aninhos, fui embora. Que esse, bem dizer, é como se fosse um padrasto da Júlia, da Monique. É o meu ex-marido, Christian Carpe. Entendeu? O francês, o louro do Brasil, que deu valor e carinho aqui à negra mulaca, linda e velha. Graças a Deus, ele também é um lindo. Que homem, entendeu? Meu ex-marido. Entende? Então, o que eu tenho a falar com vocês? Tô aqui linda e bela e gostosa. Quem não gosta de mim, deixa eu. Não aparece nunca mais, em nome de Jesus. E eu vou desejar tudo de bom pra vocês, ou pra você, ou pra senhoras e senhores. Ou senhor, ou senhora, ou quem for. Só quero paz. Sei que o mundo tá de um jeito, entra uma doença, sai outra. Sai outra, entra uma. Mas o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Não tem demônio no seu fé, com um certo horrível que vem destruir a gente. E simplesmente tô revoltada que esse ridículo desse diguinho, teve coragem de mentir de mim. Falando que eu abri a perna, entendeu? Pra esse homem aí, que eu não sei o nome, mas eu quero que o meu assessor venha aqui qual é o nome desse homem negro. Que é um senhor, entendeu? Que tá aí inventando o diguinho, que trabalha com o Danilo Gentili. Falando que eu com esse moço aí, com esse moço, entendeu? Que é um negro. Igual eu sou negra, ele é um negro. Entendeu? Ele só é mais escuro. E esse senhor, o diguinho, está falando aí. Falando como se fosse verdade, dizendo. A Inês Brasil, junto com esse homem, ela deixou ele, desculpa a expressão, botar língua nela. Por causa da hora eu vou respeitar. Me botar língua, botar dedo dentro de mim, botar língua. E depois pegava, esse homem pegava o dedo, botava em mim e dava pro Danilo Gentili cheirar ou sentir, pra sentir meu gosto. Que falta de vergonha é essa, senhor, diguinho? Que que é isso, seu mentiroso, ridículo isso que o senhor tá fazendo? Sou ridículo. Primeiro é que esse homem que o senhor tá falando que fez isso comigo, sem desarrespeitar o homem, esse senhor, esse coroa, não é meu tipo. Não por nariz em pé. Sou uma negra, muito linda, bela e gostosa. Quando eu saio com coroa, é coroa de lindo. Quando eu saio com novinho, é novinho e lindos. Entendeu? Que beleza não é tudo. Mas graças a Deus eu gosto do meu tipo de homem. Beleza não é tudo. A gente vê beleza, entendeu? Não estou falando que o homem é feio. Entendeu? Como o senhor também diga. Quando eu falo ridículo, é o que o senhor está fazendo. E o senhor, tá ridículo o senhor fazer isso comigo. O senhor falar que o homem, entendeu? Botou dedado em mim, me mamou. E o senhor ouviu. E depois ele pegava o dedo e botava pro Danilo cheirar. Mentira, eu quero ouvir do Danilo Gentili. Se ouve isso. Eu conheço o Danilo Gentili. Danilo Gentili me trata muito bem, senhor de guinho. O Danilo Gentili gosta muito de mim. Eu já aqui em casa já ouvi o Danilo Gentili falar. A Inês é toda maluquinha, mas como eu amo ela. Como Inês é bacana. E perto de mim, perto do meu sobrinho Marinho, perto do Gevé, perto do Tiago Araújo. O Tiago Araújo, eu não lembro se foi. Eu sei que o Christian, o diretor, que era o diretor do canal do YouTube na época, junto com o Tiago Araújo. O Christian foi e tirou foto, eu acho, com o Danilo Gentili. Poxa, todo mundo tratou bem o Danilo Gentili. O Danilo Gentili tratou todo mundo da minha equipe e ele trata bem. E, gente, eu tenho certeza que tá, sabe, ou esse homem de guinho me odeia, ou alguém mandou ele falar, entendeu, me tratar como uma prostituta, rebaixando a minha pessoa. Senhor de guinho, o que o senhor fez? Eu já botei na justiça com o meu advogado de defesa. O senhor está denigrindo a minha imagem. Não sei se eu estou falando certo, se eu não tiver, vocês... Tá, meus irmãos, vocês verem aí. Ele está me acusando de uma coisa que eu não fiz e eu quero prova. Diguinho, o senhor vai me... Não sei se é diguinho, eu digo o senhor. Eu digo uma coisa ao senhor, senhor de guinho. O senhor vai ter que me amostrar prova no juiz. Não quero que o senhor perca o trabalho do senhor, não. Mas o senhor falar que esse homem negro, que esse coroa estava me dando dedada, foi o que eu estou falando, que eu ouvi o senhor falar no vídeo. E estava com a língua aqui em mim e botava o dedo ainda, botava para o Danilo Gentili cheirar. Então eu estava fazendo bacanal com o Danilo Gentili com esse homem. Que mentira é essa, senhor de guinho? Que mentira é essa do senhor sem vergonha? Sem carácter? O senhor vai falar espécie do juiz. O senhor vai ter que me mostrar prova. Eu nunca fiz isso. E com quem da televisão, do SBT, já teve babada, eu não vou falar, porque meu advogado e minha filha Monique ontem, minha filha Júlia aqui hoje falou para mim não falar. São outras pessoas, outros homens, que eu não vou botar um nome. Agora o senhor falar isso, que eu... Olha, senhor de guinho, o senhor vai prestar queixa, entendeu? Com Deus, por estar me caluniando. Isso é calúnia, é crime. Eu não fiz isso em nome de Jesus. E o senhor está falando que o Murilo, o senhor botou o nome desse senhor, vê aí, gente, o nome que é Alemão Guerreiro, se você estiver aí. Qual é o nome do homem? Eu quero qual é o nome desse coroa, porque o do Dalíno Gentili, todo mundo já conhece o Dalíno Gentili. Amo muito. Que carácter. Entendeu? Se fosse alguma coisa de eu fazer alguma coisa, eu ia fazer com o Dalíno Gentili, que é um homem que é o meu tipo. Sem desmerecer os outros homens que estão o nome envolvido, como o do Murilo está envolvido e como desse senhor aí, desse coroinha. Agora, se fosse de querer, só do SBT ia querer, só se fosse o Dalíno, que é o tipo de homens que eu tinha na prostituição e nos programas, e o tipo de homem que eu fico. Sem desmerecer ninguém. Cada um tem um gosto. Eu amo todos sem ver a quema. Amo. Agora, na hora de ir para a cama, é um problema meu. Não sou mais prostituta. Então, eu saio com o novinho, com o coroão, com o dinheiro, sem dinheiro, o que eu quiser. Agora, o senhor de guinho, eu nunca imaginava, o senhor demonstra uma pessoa tão bacana, eu sei que vocês brincam, existem as pessoas que fazem brincadeira, mas o senhor falar, falando de mim, o senhor me botar como se eu fosse uma... O senhor quis dizer ali que eu abra a perna no programa, deixa o solto me dar dedada, Deus que me perdoa, deixa me mamar toda. Deus que me perdoa, que isso, senhor? O que o senhor está pensando na cabeça do senhor? Em nome de Jesus? O senhor não ia gostar que eu falasse, ah, seu gordão, seu ridículo, feio, gordo, o senhor ia gostar que eu falasse isso? Eu estaria denigrida à imagem do senhor. Agora, o senhor fala que eu estou bem para o cara, abri a perna para esse coroa, que ele botou o dedo aqui dentro e ainda deu para o Danilo Gentili cheirar. O que o Danilo Gentili sentiu? O que o senhor está pensando na vida, meu senhor? Envolver meu nome com o Danilo Gentili e com esse outro homem aí, falando que eu estava... O senhor quis dizer que a gente estava num bacanão, que o senhor estava vendo tudo. O senhor falou que o senhor é testemunha. O vídeo, o senhor vai ter que tirar do ar. O meu advogado de defesa já vai tirar, mas a gente tem o vídeo. Vai tirar o vídeo do ar. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso, porque já tem um rapaz que já denigriu uma vez, foi o Tiago Araújo. Eu estava comendo, o Marcelo Raubes falou assim, Inês, dá uma parada na tua comida, olha isso aqui. Quem é esse cara aqui que você está transando? Isso aí foi verdade. Esse rapazinho foi. Ele foi um ruivo. Bailarino ele. Meu tipo, bonito, fui lá e saí com ele mesmo. Errei. Estava sem preservativa porque eu estava brincando com ele. Ah, bota, mas poxa, você não deixa nada, entendeu? Não pode ter nenhum gozo dentro. Ele brincava e tirava. Eu só transo de preservativa. Se eu também transar sem preservativo, quem embarca quase, consequência é eu. Sou maior de idade. Entendeu? O problema é meu, mas o certo é botar preservativo. A gente não conhece ninguém, não achando que o outro tem AIDS, que tem doenças perigosas. Temos que botar preservativo sim, mas cada um faz o que quer. Nós não somos obrigados a amar Deus, a amar o demônio, a não amar ou amar, ou amar nossa mãe que nos deu a vida depois de Deus, ao nosso pai, ou irmãos ou irmãs. Ninguém precisa acreditar até em si próprio e até em Deus que é o maior de todos. Mas cada um vai ter aquilo que merece. Eu amo Deus e amo todos vocês da face da terra e graças a Deus. Mas ninguém vai me seguir se não quiser. Eu também não vou seguir vocês se quiserem. Mas levantar falso é crime, senhor divino. Entendeu? Eu não sou de processar ninguém. Eu não gosto disso. Já tem coisas que eu posso processar. Minha filha está aqui, entendeu? E ela sabe disso. Eu não processo. Eu falo, eu não preciso de dinheiro de processo ou de ver alguém na cadeia ou perder o trabalho para poder eu comer e beber. Nem do pão viverás o homem, entendeu, senhor divino? Mas o senhor, não sei quem foi que mandou, se foi a atitude do senhor, eu penso que jamais foi o Danilo Gentili que mandou ou alguém do SBT o senhor fazer isso para ganhar visualização, para ganhar dinheiro que vocês têm dinheiro, graças a Deus. Vocês também trabalham. Mas que demônio é esse que entrou no corpo do senhor de querer denigrir a minha imagem, de querer me rebaixar, de querer me humilhar falando que eu fiz isso e isso e isso. O que é isso? Isso foi um Natal que o Danilo Gentili me convidou quase assim que eu cheguei da Alemanha. Entendeu? Foi um Natal. E eu vou contar daqui a pouco o que houve, porque esse vídeo aí tem que ser amostrado para o juiz. O Danilo Gentili sabe muito bem que ele me falou, Inês, o Danilo falou, Inês, que tal colocar esse vídeo? Foi aí. Aí eu falei assim, ô Danilo, se você colocar esse vídeo vai ter muito problema, porque eu acho que as pessoas pulavam na comida que estava no meio da mesa. Mandaram eu pular no SBT lá, eu não pulei. Isso é pecado. Uma ceia de Natal que é o símbolo de Jesus e as pessoas pular em cima. Isso não aconteceu não, mas eu preferia transar com os homens todos ou com o mundo todo. Só minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, que não, minhas netas, meus netos, meus gerros não, mas geral, e meus irmãos também não. Mas geral, eu transar com quem eu quiser, problema é meu. Entendeu? Mas, o que é pior é pisar numa comida. Não é, gente, não é pior pisar numa comida onde está numa mesa? É um crime. E eu não fiz isso não, eu prefiro ser prostituta, porque tem muita prostituta com carácter. É pior do que pisar, em cima de uma comida. Quantas crianças na África precisam? E muita gente pisou naquela comida que estavam ali. Eu penso que pisaram, eu penso, eu não pisei. E depois, jogando um no outro e saí, eu joguei, porque começou uma mulher, que Deus tenha ela em bom lugar, o Danilo Gentili falou que essa modelo até morreu, faleceu, que Deus tenha ela em bom lugar, ficou um pouco assim, voada, eu também sou louquinha, cada uma tem seu jeito, mas tudo tem limite. E eu não fiz o que falaram, falaram e meia, sobe ali na mesa, pula. Eu me lembro que eu vi pessoas pulando, mais ou menos, não sei se pular ou não nas comidas, não me lembro legal. Eu sei que depois um jogava bolo no outro, uva no outro, e nesse tempo, nove, oito anos atrás, ou sete anos, seis anos atrás, eu não me lembro direito, depois eu vou ver. Eu me lembro que era o Rafael Sabino, a Munique era minha assessora e o Rafael Sabino que foi comigo em São Paulo, que ele mora em São Paulo. O Rafael Sabino, boa noite, Rafael Sabino. Depois eu quero entrar em contato com você, Rafael Sabino. entendi? De repente o Rafael Sabino tem algumas cenas pra mim a mostrar a vocês que esse vídeo da Lilo Gentili e a produção do SBT, o diretor também me trata muito bem, o diretor me chama pra mim gravar os trabalhos com ele, entende? Tava até com o meu ex-produtor Alex quando o diretor falou e você acabou de gravar agora, grava agora uns negócios pra mim, o diretor, igual meu ex-marido, muito sério, que estúdio lindo é do SBT, igual o de rei, rei é Deus, mas o estudo, parabéns, diretor do SBT, gente, o cara é um show, muito sério, um dia eu pude ver ele, é muito difícil a gente ver o diretor, a rede Globo não tem, em cima são as luzes, igual eu botei uma luz ali, o diretor que bota pra agora, daqui a pouco vocês vão ver, foi o seu Hugo que veio aqui e botou a luz pra vocês me verem mais claro, o diretor de fotografia, o verdadeiro, quando eles chegam nos 55 anos, a maioria, eles perdem a visão, porque meu ex-marido começou já do 18, ó, na luz, aí tem uma vida de rico mesmo, mas invejosos, ao invés de trabalhar, aí tem coragem de fazer igual esse diguinho aí, ao invés de trabalhar, falar que eu estava, parece, é tipo uma, graças a Deus, ele não me botou como uma prostituta, porque prostituta é dinheiro, eu aprendi na Alemanha, eu sei as regras, prostituta é se eu tivesse falado, se ele tivesse falado, isso ele não falou, mas ele quis dizer que eu estava fazendo piranhagem com o Danilo Gentili com o cara, com a perna aberta e ele vendo o cara fazer, botando a língua aqui, botando o dedo e dando pro Danilo cheirar, ou, ou, não sei se era pra lamber ou cheirar, eu acho que era pra cheirar, então, o nome que ele colocou foi o Ei Bianchi e o Aoi, é o nome dos dois que está no vídeo, então, o Ei Bianchi e o Aoi, eu não sei falar direito, entendeu? A gente também dá dificuldade, vê se ele sabe, isso, depois eu falo com vocês, o mais importante do que o Ei Bianchi ou o Danilo Gentili é simplesmente esse diguinho falando mal de mim, obrigado, Semi, obrigado, Júlia, é ele falando isso, a minha filha, Monique e Júlia, falou, não dá pra acreditar que a gente conhece, quando a senhora faz algo, a senhora chega, conversa com a gente, sair com esse, com esse, fiz isso com o Danilo, Danilo, ai, o cara fazia isso e isso, o Danilo cheirava o dedo, eu ia falar, não falo, Júlia? Eu não falei nada, minhas filhas sabem, já não falei, entendeu? Minhas filhas sabem de outros que eu não vou contar da televisão daqui do Brasil, não é só o ex-boleiro da Alemanha que eu saí, não, que elas falaram, não falam, entendeu? Poxa, às vezes o rapaz ou o homem é casado e eu não falar, não é por causa desse diguinho que outros vão pagarem, então, simplesmente, o que que eu tenho a dizer, entendeu? Ainda mais que também foi outro, outros babado, entendeu? Tem nada a ver com SBT, com os homens que eu já saí, foi outro babado, e se fosse também eu não iria falar, agora, simplesmente, eu vou dizer, pra que querem brincar comigo, pra que ele falar, ele não se contentou de mentir que estava eu com esse homem aí, que o meu assessor falou, e ainda estava com o Danilo Gentili, o Danilo Gentili cheirando que o cara botava o dedo dentro de Milambi, o Danilo Gentili, gente, aonde ia ficar botando o meu dedo no nariz e na boca do Danilo, não, o dedo do homem ia ficar botando, ia dar mole, de, o Diguinho ficar olhando, e ele falou que ele é prova, ele falou, eu sou prova, não, eu sou testemunha disso tudo, que a Inês fez, entendeu? Então o senhor vai ter que mostrar, mas vai ser no juiz, com o meu advogado, Kawai Camacho, porque isso aí, eu tenho netos, os meus netos são YouTube, eu vou querer saber se esse vídeo, quem poderia ver, eu penso, gente, eu não sei ainda, eu penso que quem pode ver esse vídeo, eu vou perguntar ao Alemão Guerreiro, não sei se o Alemão Guerreiro tá, se tiver aí, você fala, tá, sem mim, eu vou perguntar se esse vídeo é pra maiores de 18 anos ou se é pra melhor, eu penso que o senhor Diguinho falou toda essa prostituição de mim, que é mentira, que eu tava na pegação com o Dalíno Gentili com esse coroa aí, eu acho, e até com o Rom, com o Murilo, o senhor falou que eu entrei lá querendo pegar o Lulu do Murilo, é mentira, meu Deus, foi a Juliene, a Juliana, qual o nome daquela negra maneirona que trabalha, aquela morena que trabalha com a Juliana, eu sei, eu sei que é baixinha, ela é um amor, ela é um amor, ela é muito bacana, olha, eu tô aqui falando com a minha filha, o amor que a Juliana, gente, ela sabe de tudo, ela viu quando acabou esse negócio, gente, jogar bolo, fruta um no outro, tinha uma mulher que tava me atentando muito, pra mim não jogar a taça nela, essa que faleceu, eu explodi assim, a taça de uva, deu, aí eu falei, o que que é? até que ela era sapatão, eu falei, pô, eu dou a papaqueira homem, cheio de homem, e a mulher tá ali, ó, comigo, entendeu? Aí eu me lembro que eu olhava assim, era muita gente, ninguém me deixava inês, minhas filhas sabem, quando eu tô no lugar, é muito fã em cima, não é, Júlia? Não é a Semisa? Então não tem como eu só filtrar, ó, naquele homem, não deixa eu namorar, entendeu? Eu tô acostumada a isso, quando eu fui no Paulo Gustavo, a Anitta, quando eu olhei a Anitta, a Anitta tava assim, ó, deixa esse vídeo aí assim, quando eu olhei, ela tava aqui, ai Anitta, que susta, ela tava assim, ó, ai Inês, deixa eu só botar a mão no teu peito, eu quero fazer uma foto, segurando os teus peitos, ela, Inês, foi o maior amor, me tratou com muito amor, então, gente, eu já tô acostumada, ou a maior cantora do Brasil, ou menor, ou maior, ou eu, seja quem for, todo mundo, desde os 15 anos, sempre parei tudo, meu ex-marido me viu em Copacabana com milhões de garotinha, eu tinha 24, a outra tinha 21, tudo menos de 30, 30 pra gente já era velha, tinha que ser garotada, todo mundo começa com 18, e antigamente era maior, era de 21 anos, então era de 30 pra baixo, e de 21 pra cima, então minhas coleguinhas eram mínimo, 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 estourando, 27 pra baixo, tudo, com 18, poderia tá ali, mas os outros falavam, ei, 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 de menor aqui, ei, não pode não, então, até se prostituir, ar de 15, 18, mas os homens queriam tudo, ar de 25 pra baixo, entendeu? E se tivesse muito linda, de 30 pra baixo, mas pra ser muito linda, 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 poderia até ter de 50, 60, quando é linda, gostosa, uma coisa de fenômeno, os homens ficam loucos, que beleza, problema pra idade, tá um tesão, um homem, problema, pode ser mil anos, a mulher tá linda, porra, ou de cirurgia, ou sem cirurgia, ou natural, igual a mim, tá lindo, homem problema pra idade, porra, tá vindo tudo, lindo, porra, entendeu? Então, simplesmente, mas, se for de falar de idade, eu com 24 aninhos, meu ex-marido viu um monte de garotinha, ele falou que era ela, e me escolheu, e eu dei valor ao loirão do olho azul, cheio do dinheiro mesmo, não vou enganar, só transava com homem de dinheiro, Julinha pequenininha, Munique pequenininha, e eu na favela, na Vila Kennedy, que eu amo, eu não podia voltar, de novo, pra casa dos meus pais, então, eu soube ficar, linda, bela, fechando a boca, não comer nem muita feijoada, não comer também muita camarão, é o que mais, eles oferecem Copacabana, eu morava na Praia do Juno, perto do Copacabana Palace, é na Praia do Juno, e lá em cima é o Cantagalo, né, e sempre dando valor, porque se bobeasse ali, a morte vinha no minuto, e todos os, quanto gringo, quanto mafioso falava, tem os dois irmãos, tem o morro dos irmãos, desde de cara com eles dois, ele fala, tu é mulher, homem, eu não sou mulher, eu só quero, infelizmente na época, só quero um pó, poxa menina aí, já vai descer o pó, isso é aquilo, aquelas coisas todas, entendeu, me trataram muito bem, entende, então simplesmente, eu sei entrar e sei sair, eu sei dar carinho nas pessoas, seja quem for, branco, negro, índio, a gente sabe que a vida do roubo, do crime, do lava jato, ou na favela, ou na zona sul, não é certo, na prostituição igual eu fiquei, não é certo, mas perfeito é Deus, vamos dar carinho um ao outro, para parar com o mal, mas cada um que fizer seu erro, vai segurar seu pepino, não sou a marimba, no mundo, a gente erra, mas aí tem a justiça da lei, graças a Deus, e primeiramente, para a gente não fazer justiça com as próprias mãos, e a gente pagar pelo aquele erro, para que não seja tarde demais, tem gente, essa acusação que ele está falando para mim, tem coragem de esperar um avião, aí ele falou que eu estou fazendo isso, e isso ele destruiu minha vida com o meu homem, faz de conta, gente, faz de conta, que nessa época, que esse senhor está falando aí agora, ele botou dia 4 de julho, o Alemão Guerreiro falou esse vídeo, não, é, dia 4 de julho foi esse vídeo, tem o nome de um canal desse vídeo, faz de conta, entendeu, que o diguinho, entendeu, o diguinho não, faz de conta que eu estivesse nessa época com o Jefferson, eu fiquei com o Jefferson depois, não foi Júlia? Sim, foi depois, não foi nessa época que eu cheguei da Alemanha, eu fiquei um bom, uns anos, você está falando do especial de Natal, né, que teve, foi especial de Natal, e nem foi pro ar, não foi isso? Não foi, porque as pessoas, eu acho que elas, eu acho que é por isso, porque as pessoas pisa na mesa, aí pediram Inês, pisa, eu fico assim, eu lembro, aonde? Lembra que eu falei isso, o senhor também te chamou a primeira, não foi que o senhor achou que eles iam fazer, obra, bicho, ela não aceita, eu não aceito perversidade, aí falaram Inês, pisa ali na mesa, todo mundo muito em cima de mim, eu fiz, ó, até as compras, quando chega, você não gosta de compra no chão? Sim, eu não gosto nem de compra no chão, imagine pisar, só se eu não amo Deus, só se eu não fosse falsa com vocês, pisar numa mesa onde tem comida, não estou querendo rebaixar o SBT, ou o De Noite, ou seja o que for, só estou falando a verdade, porque eu estou quieta aqui, e esse diguinho, veio falar de mim, entendeu? O SBT, que é o Silvio Santos, que é o dono, não tem nada disso não, é porque é bilionário isso, gente, não tem nada a ver, o Silvio Santos, o Danilo Gentili, e outras pessoas, é o que eu penso, não tem culpa de nada, não é ou não é, minha filha, e você me, claro que não, não tem culpa de nada, ele simplesmente, o diguinho, trabalha com eles, não estou falando, mas eu quero avisar que o diguinho está na live, graças a Deus, e que, amém, graças a Deus, toma vergonha na cara do senhor, e o senhor vai ser chamado para depor, eu quero que o senhor diguinho, em nome de Jesus, me amostra a prova, que eu, Inês Tânia Lima da Silva, Inês Brasil, tenho duas filhas, graças a Deus, Monique e Júlia, que minha mãe criou, entendeu? Eu fui para a Alemanha com meu ex-marido, com 24 aninho, graças a Deus, fui linda com meu lindo loiro, e voltei famosa, porque eu larguei a droga, larguei a prostituição, e agora o senhor bota eu como se fosse, como se fosse uma, uma mulher que dá para um e outro, abre a perna para o senhor ver, que o senhor ouviu tudo, e viu que o homem me deu dedada, que o homem me lingou, que o homem pegava o dedo, tirava e botava para o Danilo cheirar, que isso, o Danilo chupar uma coisa assim, o vídeo, um negócio assim, então o Danilo e o homem ficou comigo, é mentira, o Danilo vai falar na cara do senhor, o senhor sabe que é mentira, eu não fiquei nem com o Danilo, nem com esse homem, não houve nada, esse homem mal falou comigo nessa ceia de Natal, o Rafael Sabino sabe de tudo, de tudo assim, bem dizer, entendeu? E sobre o Murilo, o senhor falar que eu queria de qualquer maneira, pegar o negócio dele, foi isso mais ou menos o que o senhor falou, tem o vídeo para botar tudo em ordem na frente do juiz, entendeu? Simplesmente o senhor falar que eu queria entrar lá dentro, eu vou falar para vocês como é que foi, acabou a ceia, todo mundo queria tomar banho, todo mundo de bolo, todo mundo como, daquele jeito, tinha uma mulher me perturbando, que Deus tenha ela em bom lugar, uma modelo, dizem que ela é modelo, eu peguei, entendeu? Eu peguei, e fui para tomar banho, que depois eu e o Rafael, acho que a gente tinha que ir para o hotel, que o hotel é luxuoso, chiquérrimo, muito obrigado, entendeu? Silvio Santos, Danilo Gentili, que hotéis lindos e maravilhosos, muito obrigado, que luxo, mas luxo para quê? Poxa, tanto milhão de visualização que eu já dei para você, Danilo, para você, Silvio Santos, entendeu? Ok, vocês não têm culpa, mas agora eu recebo isso de um trabalhador que trabalha aí no SBT, eu sei que vocês não têm culpa, então eu tenho o direito de botar sim na justiça, para que ele não faça da licença. Desculpa, ele contou a história, ele só comentou o Diguinho, mas quem contou a história foi esse outro rapaz, o Diguinho só comentou, entendeu? Está aqui eu falando. O Diguinho comentou que houve isso, isso aí eu sei, entendeu? O Diguinho, o senhor falou que o senhor é testemunha, que eu fiz isso tudo, entendeu? Então o senhor está mentindo, isso não é calúnia, isso é calúnia, o senhor pode pedir perdão, eu vou dar perdão ao senhor, isso aí, sabe o que que falaram de mim? Eu já apaguei no meu Instagram, não falei nem para o meu assessor aqui em nome de Jesus, isso aí que o Diguinho fez com você, você sabe muito bem, sabe o que que falaram em nome de Deus? Agora eu vou falar, peraí, dá licença, Júlia, dá licença, já vou saber o que que estão falando, minha filha, que eu estou nervosa, sabe o que que um fã botou para mim ontem? Botou assim, eu nem falei para o meu assessor, não te contei nada em nome de Jesus, botou assim, eu já falei que lugar de piranha no bordel volta para a Alemanha, é isso que eu levei, porque o senhor botou isso, eu apaguei na hora, porque o fã quer ficar famoso, isso não é fã não, é o demônio que entrou dentro desse fã, e botei, já te falei, que piranha igual você tem que voltar para a Alemanha, é mole Júlia, o fã botar isso, isso é fã? Não, por causa que ele, por causa que o Diguinho, isso aí, é, isso aí, falou isso de mim, agora faz de, aí sabe o que que os fãs falam? Os fãs falam assim, Inês, tu não muda, é tirando a roupa, Inês, você ficar nu ali, aqui, aí eu falei o que para minhas filhas, eu vou parar com isso, eu não parei Júlia, Semi, eu não falei para você, que eu não vou mais tirar a roupa, ele está botando a culpa no rei, sim, mas ele omitiu, ele não defendeu minha mãe, se ele saber da verdade, ele podia defender minha mãe, muito bem, quem está falando tudo ali, é você, é o senhor, entendeu, é o senhor que está falando, isso tudo eu tenho um vídeo, e o senhor vai ter que me amostrar a prova, o senhor falou que o senhor é testemunha, de tudo que eu fiz, então eu quero ver prova do senhor, o dele, o do mundo todo, na frente do juiz, eu deixo sempre passar, mas o senhor pegou pesado e duro, entendeu, o senhor errou feio, ridículo o que o senhor está fazendo, entendeu, o senhor nem um homem desse, é o meu tipo, o meu tipo de homem é outro, entendeu, agora o senhor fala que esse coroa, e o Danilo Gentili, o coroa negro, botava o dedo dentro de mim, e me mamava, e o homem botava o dedo para o Danilo Gentili cheirar, eu vou perguntar ao Danilo Gentili, se isso é verdade a esse homem, é mentira do senhor, o senhor está falando que viu tudo, olha, o senhor errou, sei, o senhor vai falar com o juiz bonito, o juiz vai estar lá lindo e belo comigo, nós iremos lindo lá, e tá, eu estarei linda para receber, essa mensagem, dar para os meus fãs, que é dê a prova que eu fiz isso, em nome de Deus, pelo sangue de Jesus, tem poder do calvário, é mentira do senhor, Deus sabe que eu não estou mentindo, diante de Deus, da minha filha, do meu assessor aqui, diante de todo mundo, minhas filhas me conhecem, porque se eu mentir uma coisa dessa, minhas filhas vão falar, senhora está louca da cabeça, senhora vai para a crínica, se o senhor de guinho, ou esse homem bianco, qual é o nome? É, esqueci, seja quem for, qual é? A mostra, né? A mostra verdade, a mostra, a mostra, a mostra, a mostra verdade o senhor, mas sabe quem é que tem que amostrar, que eu acho também a verdade também, o diguinho falou, olha aí, sabe quem? É ele que me trata bem, Danilo Gentili, ele falou, que o cara botava o dedo aqui, me mamava, e você, Danilo, ele botava no teu nariz, o meu dedo da, o dedo dele, da minha barata, da minha periquita, botava para você sentir o gosto, Danilo Gentili, isso é verdade? Quero ouvir, eu não quero ouvir eles, não, eu quero ouvir você, Danilo, você vai, então, depois, com todo respeito, porque eu sei que você gosta de mim, isso aí está denegrindo minha imagem, entendeu? O fã falar que piranha igual a mim, tem que voltar para a Alemanha, para onde eu estava, eu não vou voltar não, porque o sangue de Jesus tem poder, então, o senhor gosta, né, de ter o trabalho, né, o Odiguinho, o trabalho do senhor é gostoso, né, e no SBT do Silvio Santo, Danilo Gentili, e o meu, né, se afazendo a Nicole Baus, agora eu vou falar, a Nicole Baus, confirmou, tem o Júnior, entendeu? Eu, não ia falar, agora eu vou falar, a Nicole Baus falou comigo, alô Inês, eu falei, quem está falando Júnior, sou eu, estou com a Nicole Baus aqui, aqui na minha casa, em nome de Jesus, se é mentira, ela pode me processar, aí eu, quem é a Iela, oi, gata, como você, está aquele jeitinho dela, maravilhoso, entendeu? Ela falou, sou eu, entendeu? Inês, por favor, eu queria falar com você, se dá para você, você passou entre muitos que iam, para o meu reality, de duas semanas, para ganhar 300 mil, é 60 mil para sair de casa, você está me entrar, depois de uma dessa, será que a Nicole Baus vai mais me chamar? se dizem que o bispo Macedo não me chama, porque dizem que eu tiro a roupa, que eu fico com um e outro, não é isso, Júlia, que dizem, não é, Semi? Verdade. O Semi, antes de acontecer isso, o Semi falou para mim, poxa Inês, tenta não dar mole, para ficar aí falando de você, isso e isso, entendeu? Sabe como é que é? Às vezes eles não te pegam para fazer a fazenda, porque as pessoas começam a falar coisas, que você fica igual, entendeu? Tirando a roupa, ou fazendo isso e isso, igual uma pi. O meu assessor quis dizer assim, não quis falar piranha, que ele me respeita, mas ele quis dizer, não fica fazendo aquele lado de pegação, que dá para um e outro, aí o diguinho vai, e fala isso de mim, eu tenho, eu sou um tichum, ele não falou que ele tem tichum, eu sou, eu vi tudo, eu vi tudo que ela fez, ele quis dizer que ele é o próprio tichum, é mentira do senhor, só tem uma pessoa, o senhor vai ter que falar, o senhor vai ter que me amostrar, eu quero a prova, diguinho, eu quero o senhor, eu quero o Danilo Gentili, isso o Danilo Gentili pode ir, mas principalmente o senhor, ajuiz com o meu advogado, o Kawai, será que o Kawai está aí? Não sabemos, vê aí os comentários, o Kawai Kamat, que é um homem de responsabilidade, advogado de direito, entendeu? Ele me perguntou, se você fez isso, Inês, entendeu? Você fala, eu não fiz em nome de Jesus, o Diguinho pediu desculpa? É, falaram que sim, né? Pediu desculpa. Não, mas você viu que é ele? Sim, é ele, tá vendo aí. O senhor pediu desculpa? Ok, eu dou desculpa ao senhor, só que o senhor, agora, vai pedir desculpa também, o senhor vai responder pelo que o senhor falou, no juiz, porque, senhor Diguinho, isso aí, o senhor faz com o fã, que não é fã, falar pra mim o quê? Volta pro bordel, piranha. Só que esse fã, quer se crescer no meu nome, se o senhor quis se crescer no meu nome ou não, eu penso que não, porque o senhor tem o Danilo Gentili do lado, que é um grande nome, não é o Moé, não é minha filha, não é a Semi, entendeu? Mas, o senhor sabe que eu sou famosa também, graças a Deus, eu defendo o mundo todo, não somente o LGBT, como o LGBT também me ama, e graças a Deus, eu ajudo muitas pessoas também, a ficarem famosas, quando eu vou aí no Danilo Gentili, o Danilo Gentili sabe, o Danilo Gentili sabe, o quanto, graças a Deus, eu falo a verdade, e vem visualização pro Danilo Gentili, pro Silvio Santos, entendeu? Conheci a Monique Evans, antes ela era a rainha do gay, que eu não gosto que me chama de rainha, eu gosto, Júlia? Não, nem, não, não gosto, eu gosto que me chama de filha de Deus, piranha, nem diva, piranha, para piranha, todo mundo que me conhece, se a Bacrei estiver aí, ela sabe que eu gosto, né? Sim, não é minha filha? É o Instagram também, a Bacrei, um beijo, Bacrei, todo mundo sabe, porque minha mãe criou a gente falando, o rei dos reis é quem? É o Senhor do Senhor Jesus, é Deus, então eu não gosto de botar, eu era a princesa, isso eu aceito, a princesa do bordão da Alemanha, é deusa, isso, não gosto de deusa, me chamar disso, eu não gosto, Deus do Deus é Deus, foi a criação, eu conheço a Bíblia, então eu não gosto, como muita gente já falaram pra mim, a processa, o Tiago Araújo, ah, esses 500 mil, ele deu nesse apartamento, é teu, eu não processei, entendeu? Muitas coisas, é muita gente falando, então as pessoas torcam, estimaram a fazer isso, isso em mim, e eu não processo, então o Senhor de Guinho, o Senhor pegou pesado, foi longe demais, entende? Não é as piores coisas que o Senhor fez, mas o Senhor me desmoralizando, eu chorei muito, eu não estava normal, eu ando, entendeu? Tomando 45 gotas, desde ontem, de pirônia 50, eu estou melhor agora, eu estava falando sem parar, minhas filhas não estavam aguentando no telefone, não foi, Juliana? Eu estava falando sem parar, o semi ontem, eu estava agressiva, eu já falo muito, e assim, então não foi semi? Eu estava de um jeito, eu não sabia se eu fazia, vocês viram hoje, eu estava nervosa, eu não sabia se a live ia ser no canal do YouTube, ou se ia ser no Instagram, no canal do YouTube, ou no Instagram, eu estava toda, toda, né? Estou, toda assim, é no canal do YouTube, ou no Instagram, é onde eu boto? Não, eu tenho que explicar tudo o meu esforço, por causa disso, mas graças a Deus, sou uma mulher equilibrada, entendeu, senhor Odiguin? O senhor, simplesmente, é um filho de Deus, todo mundo tem que ter chance, mas, para o senhor não fazer mais isso comigo, entendeu? Olha aqui, olha aqui, ele falou aqui, mas o Murilo e o Rei Bianchi contaram essa história, tem mais de um ano, e você nada fez, aí eu confirmo a história, e você vem me atacar, minha mãe não viu, eu não vi, minha mãe não viu nada, eu não vi nada, eu não vi nada, e os meus fãs sabem que eu não vi, obrigado, Semi, eu não vi nada, se eu vi, eu quero que o processo, o senhor bote em cima de mim, meus fãs não me falaram nada, e quem falou, ninguém, ninguém sabia disso, se eles falaram isso, o juiz vai falar com eles, o juiz vai falar, então o senhor com eles, leva eles, todos que o senhor está botando ali, que o senhor falou, e por quê? Por quê? Agora cá para nós, faz de conta, faz de conta, que eu tivesse visto isso, senhor Diguinho, faz de conta, se o Danilo Gentili estiver com o senhor, que ele possa ajudar mim, que eu sei que ele, é o meu amigo também, como eu não tenho nada contra o senhor Diguinho, o demônio que está no corpo do senhor, tem que sair, então o senhor vai pagar na justiça isso, para saber respeitar uma mulher, as pessoas já estão matando as mulheres, estão batendo nas mulheres, não é Semir, não é Júlia? E ainda denigri a minha imagem, eu sei que o senhor não fez isso, porque eu sou negra, eu também não vou ser covarde, minha filha, ou Semir, de falar para ele, que ele está falando isso, porque eu sou negra, não, nem tudo é o racismo, tem nada a ver, nem os outros homens, nem o Danilo Gentili, nem, não sei quem é, eu sei que o nome do Danilo Gentili, está rolando, sabe por quê? Porque o senhor falou, que vi, sim, o homem me mamava, dava dedado e depois pegava o dedo e passava onde, Semir? Na boca. No nariz, na boca, não sei se é na boca ou no nariz, então, quis dizer que o Danilo estava nesse bacalhau, né? Tipo, o bacalhau estava participando, é a mesma coisa, se eu estiver aqui agora, eu estiver aqui agora, aí alguém fala assim, a Inês agora está rolando com o homem, e esse homem bota a mão na jiriquita dela, mama ela, desculpa a expressão, e tem o homem do lado, esse homem do lado, casado ou não, o cara bota para ele cheirar, ele não está participando também do babado? Então o senhor botou que o Danilo Gentili estava participando, senhor Adivinha. Então eu quero que o Danilo Gentili também fala, eu fiz isso, Danilo Gentili, então eu quero que todo mundo vá para a justiça, o Danilo Gentili, eu também quero que vá, para aprovar isso, se também não quiser ir, o advogado, o juiz vai falar se não precisa, mas eu quero mesmo, entendeu, que todos que estiverem aí, prestam conta diante do juiz, mas quem tem que estar, é o senhor Adivinha, porque quem está batendo a cara, e falando tudo de mim, entendeu, é o senhor, não é o Danilo Gentili, não é o Silvio Santos, não é esses dois homens, é o senhor, não é ou não é, disse a mim, minha filha, é o senhor, e o senhor pedir desculpa, graças a Deus, né, humildade pura, amém, mas está pedindo desculpa, mas está falando aí, também outras coisas, pode falar, não processou os outros, mas a senhora não viu, eu não vi, e se os outros falaram isso, então o senhor, manda isso, para a minha assessoria, que é o MC Cemi, não é Cemi, isso aí, mandar onde Cemi, por favor, pode mandar no meu direct, no direct, que eles estão mentindo, no direct do meu assessor, está lá, assessor, da Inês Brasil, MC Cemi, que ele é cantor também, tem uma filha para criar, é um homem que dá respeito, para ser respeitado, igual minhas filhas também, não é respeito, para ser respeitado, a única piranha desse jeito, sou eu, só o que eu faço, eu assumo, igual eu saí com o ex-boleiro da Alemanha, igual teve um rapazinho aí, quando eu cheguei da Alemanha, ele teve sexo comigo, eu estava sem preservativo, ele fingiu, assim dizem, que ele fingiu, que o meu telefone, que o telefone dele, caiu, entendeu, ele fingiu, entendeu, que o telefone dele caiu, gostei, ele gostou de mim, eu gostei dele, e fizemos sexo, e faz, eu faço a hora que eu quero, é maior de 18 anos, não é ou não é minha filha, é maior de 18 anos, não é casado, eu faço o que eu quero da minha vida, sou solteira, e sempre vou até morrer solteira, porque eu não quero nenhum homem casado comigo, sangue de Jesus tem poder, a maioria, entendeu, estão matando as mulheres, entendeu, estão judiando, e estão antes sozinhas, do que mal acompanhadas, então fazendo com o que o senhor está aí, entendeu, que o senhor teve essa coragem de fazer, que o senhor é um senhor, o senhor é um homem, o senhor tem mais de 30 anos, até se tivesse 18, é um senhor, como eu sou uma senhora, o senhor não é nenhuma criancinha, igual o meu neto, que tem 9, 10 aninhos, não, entendeu, o senhor é um homem, o senhor sabe o que o senhor está fazendo, como o Danilo Gentili também é um homem, eu sou uma mulher, então todo mundo sabe o que está fazendo, então simplesmente, o senhor está me rebaixando, mas não se esqueça, os humilhados serão exaltados, não é nenhuma humilhação para mim isso, eu só estou aqui, entendeu, para falar para o senhor, que eu botei, isso na mão do meu advogado de direita, que é o Kawai Kamat, que joga limpo com todo mundo, não gosta de levantar falso de ninguém, entendeu, para quê, para que o senhor, diguinho, e qualquer outra pessoa, branco, negro, índio, novos ou idosos, ou criança, me respeite, porque eu respeito vocês, eu posso ser, desculpa, a expressão, a piranha, a prostituta que for, igual eu era, na Alemanha de carteira, eu conheço, meu ex-marido é diretor, de cinema, e chefe de câmera, o Christian Karp, ele é 22 anos mais velho do que eu, tinha 24, quando eu fui para a Alemanha, ele tinha 47, entendeu, e eu larguei a cocaína, eu larguei a maconha, eu larguei um monte de coisa, porque ele falou, Inês, o respeito ou não respeita, eu respeitei, por isso hoje em dia, eu estou onde eu estou, entende, favelada, graças a Deus, amo o baile de favela, amo o funk, amo o samba, amo também as músicas clássicas, que eu aprendi com o meu ex-marido, Christian, que é música de ópera, amo tudo, amo a favela, amo os castelos, eu amo o mundo de Deus, e principalmente as nossas vidas, eu amo o senhor, senhor digno, mas o demônio que entrou dentro do corpo do senhor, ou desses homens que falaram de mim, vai ter que depor no juiz, vocês vão ter uma intimação, para isso, se for do Danilo Gentili, o Danilo eu só quero que ele vai, se ele puder, eu vou pedir ao juiz, só para o Danilo, aí todo mundo vai ver que é mentira, porque o senhor está falando, que os homens falaram, e eu não processei, eu não vi, nunca vi em nome de Jesus, agora, o que eu estou vendo é agora, o que eu estou vendo é o senhor falando, tem desses homens falando, então me amostra a data, tudo, que eles também vão ser processados, mas quem eu quero agora é o senhor, sabe por quê? se o senhor tivesse falado assim, eu estou sabendo, que me falaram, porque o senhor não falou isso, há dois anos atrás, ou um, ou bilhões de anos, ou só um mês, falaram dois homens, que a Inês fez isso, não, o senhor falou que o senhor viu, não é verdade? então, para de brincar, brincadeira tem hora, vamos ser engraçada igual a mim, igual a Tata Werneck, igual muitos e muitas, igual o Paulo Gustavo era, mas vamos saber, igual o Léo Dias, falar coisa com coisa, viu que a Anitta se irritou, Anitta falou, eu estou aqui agora, eu já estou aqui, eu não aguento mais, que o Léo Dias está me ameaçando, e eu vou falar, ele está me ameaçando, não sei o que, com invete, um negócio assim, mais ou menos, se não foi isso, desculpa, a Anitta não aguentou, a gente não aguenta, igual eu, não aguento de tanta gente falar isso, pega um dinheiro meu, e eu só falar, entrego na mão de Deus, entrego na mão de Deus, igual, claro que eu aguento, sempre vou entregar, primeiramente, na mão de Deus, que é o juiz dos juízes, só que, o que o senhor está falando, o senhor está me botando, entendeu? a minha reputação, do meu trabalho, se a Nicole Balso falar para mim, que eu não vou mais participar desse reality dela, eu vou entregar na mão de Deus, por causa disso que o senhor está falando, mas eu tenho fé em Deus, se for dela me chamar, ela vai me chamar de novo, o senhor não vai atrapalhar meu trabalho, eu não estou atrapalhando o trabalho do senhor, no SBT, é bom, o Silvio Santos, que é um milionário, honestamente, é o que eu sei, graças a Deus, amo ele, interior de São Paulo, quantas vezes eu sempre, eu fui para o Danilo Gentili, para o Silvio Santos, e ganhou da Drogo, na hora, minha presença, falaram, ganhou da Drogo na hora, Inês Brasil, ganhou da Drogo, fui na Luciana Gimenez, ganhou da Drogo na hora do Rio de Janeiro, não foi, Júlia? Na Rádio FM, na hora, na Rádio FM, a Cardi Bim, Cardi Bim, eu dancei o vídeo dela, a Cardi Bim mandou, o Inês, o Alemão Guerreiro, e o Alex falou, a Cardi Bim te respondeu, aí o Ai que liga, retweetou, retweetou, né? É isso aí, falou, adorei, já fui piranha igual você, mas ela soube falar, agora se ela fala, pra todo mundo, eu ia processar ela, não é ou não é? Não, ela falou, já fui também piranha assim, acho legal você, por quê? O Alex falou, meu ex-produtor, se você dançar muito linda, muita sensualização, eu joguei leite, entendeu? E ela falou, eu gostei, entendeu? Como a Anitta já me chamou pra muitos trabalhos, o último trabalho eu não fiz pra Anitta, entendeu? Porque eu falei, saiba falar boa noite primeiro, senão eu não vou fazer esse trabalho aí da neve, Anitta, que você está pedindo, e não fiz, mas eu gosto dela, mas se me chamar de falar mentira, que eu estou transando com o outro, me botou, Deus que me perdoa, desculpa da expressão, igual uma cachorra, que senta assim, e fica assim com os caras, e me dão dedada, desculpa da expressão, botam a língua, depois bota o dedo no nariz do Danilo, pra ele sentir o cheiro da minha, o senhor me respeita, o senhor me respeita, o senhor me respeita, o senhor me respeita, se o senhor não respeita a esposa do senhor, ou as filhas do senhor, ou as mulheres, sejam quem for, o senhor respeita, eu e as mulheres, o senhor vai responder, no juiz, eu quero agora ouvir, a palavra do juiz, não tem nada, porque é do SBT, porque o Silvio Santos é bilionário, o Silvio Santos não tem nada a ver, ele pode ser bilionário, dos homens mais ricos do mundo, é a trabalho, mas simplesmente, o respeito é pra todo mundo, não tem presidente certo, entendeu, pode ser o presidente da América, Barack Obama, quem for, todo mundo tem que respeitar, e o senhor ali só tá me botando, como uma, desculpa a expressão, uma prostituta, que abre a perna depois, e deixa todo mundo na dedada, deixa os outros mamar, qualquer um, não sei se a pessoa, entendeu, quem é, e depois, ainda deixa pra cheirar, hum, tá cheiroso ou não, que isso, que isso, o senhor respeita, se o senhor não respeita a mulheres, o senhor vai a partir de agora, respeitar eu, e a todas as mulheres desse mundo, ainda bem que o senhor fez comigo, tem pessoas que é pior, tem coragem de ir no SBT, e dar um coro no senhor, porque tá denegrindo uma imagem de uma pessoa, eu posso perder trabalhos com isso, entendeu, porque, dizem que o bispo Macedo, que os gays, o sonho dos gays, são meus irmãos, meus amigos, graças a Deus, meus irmãos, vocês tão aí, é eu ir pra uma fazenda, ou pro Big Brother, e tudo que eu aprendi até hoje, desde quando nasci, até hoje, com 51 anos, entendeu, como muita gente fala, meu Deus, parece que você tem 30, ou até menos, eu me cuido pra isso, eu larguei a cocaína, eu larguei a maconha, eu larguei, eu fumava 100 cigarro por dia, ficava em frente, com 24 anos, com 15, já era mulher de um monte de mafiosos, na Vila Kennedy, minha mãe lutava pra me largar eles, só Deus sabe o quanto, minha mãe entrava na favela, aqui da Vila Kennedy, e dentro da Vila Aliança, e fui pra, fui pro Oba Oba, do Sargentel, é onde Solange Couto, que trabalha na Rede Globo, trabalhou, eu passei, só passava mulata alta, mas o coleógrafo me viu e falou, nossa, arrasou, pode vir, aí ó, pra ficar mais linda, bota um cabelo, e hoje em dia eu ando de lace, ando que antes era breque, e graças a Deus, se hoje em dia estou linda, bela e maravilhosa, é porque eu larguei cocaína, larguei maconha, pra escrever música, já ganhei sabe o que, senhor diguinho, o caleco de ouro, que eu sentei aí, no programa do Danilo Gentili, e não fiquei falando, ah, que o diguinho, tá mamando essa mulher, ou o diguinho, não fiquei me inventando, igual o senhor tá inventando, que o Danilo Gentili, esse homem, tava aí, botando o dedo da minha barata, no nariz do Danilo Gentili, não, eu ganhei, sabe por quê, sabe quem botaram, o Danilo Gentili sabe, sabe quem botaram, pra concorrer comigo, que eu gosto muito dela, é a Ariatia, Ariatia, botaram pra concorrer, isso, quem eu, quem vai ganhar o caleco de ouro, botaram ela, botaram eu, sabe quem, vou falar, eu não ia falar não, eu vou falar, não ia falar não, eu vou falar, é pra falar a verdade, eu vou falar, nesse dia, não estou querendo botar o fogo, no parquinho não, nesse dia, que botaram eu, e essa Ariatia, e outras, que eu falei errado, é assim, vocês gostam de eu assim, vocês sabem do que eu estou falando, gosto dela, que amor de pessoa, botaram eu e ela, eu não conhecia ela, estou acostumada com muito, muito gay, viado, sapatão, travesti, amo vocês, que eu também sou LGBT, com muito orgulho, perfeito é Deus, quem não tem erro, quer atirar a primeira pedra, e se nós somos errados, ai de quem vem contra a gente, perfeito é Deus, todo mundo tem direito de errar, mas cada um vai pagar seus erros, é melhor a gente pagar nossos erros, para consertar nossos erros, e existe os bons juízes, e bons advogados, para isso, graças a Deus, ninguém faria justiça, com as próprias mãos, mas sim, a gente paga, os nossos erros, com Deus, para consertar, por isso, eu estou botando o senhor, na justiça, seu dia, agora eu vou dizer a verdade, quando eu ganhei meus irmãos, quando eu sentei no Dalílio Gentili, e conversei com ele, foi um prazer, que parou tudo, foi milhão de visualização, que até brinquei com o Mingau, eu quero Mingau, entendeu, aquilo tudo, ele com a guitarra, eu trajo a ripor, entendeu, eles até falam, poxa, ela chega, vem aqui falar com a banda, eu amo falar, eu sei entrar da boa noite, e sair da boa noite, entendeu, então, sabe o que que falaram, sabe o que que falaram, por favor, sabe o que que disseram, agora, na categoria, olha o que fizeram comigo, na categoria gay, o caneco de ouro, sabe quem já ganhou o caneco de ouro, Luciana Gimenez, é para qualquer um não, botaram ela na categoria, quem ganha, Luciana Gimenez, ganhou o caneco de ouro, eu vi tudo, aí botaram, categoria, sabe o que que me botaram, eu não tenho nada contra, eu amo, mas vocês, botaram errado, categoria gay, quem estava lá na categoria gay, eu sou uma mulher, eu não sou travesti, eu não sou gay, eu sou LGBT com muito orgulho, saio até com mulher se eu quiser, minhas filhas sabem da minha vida, faço o que eu quiser, gosto, sou mais hétero do que, assim, eu saio mais com homem do que com mulher, sou LGBT sim, graças a Deus, com todo o respeito a Deus e primeiramente, agora, simplesmente, eu vou dizer, quem tem erro que atira a primeira pedra, quem somos nós para jogar pedra no telhado dos outros, e falar mal dos outros, todo mundo já nasce pecador, e tudo que eu faço é por amor, se eu sair com mulher foi por causa de amor, e se eu saio é por causa de amor, mas eu somar para o lado do homem, os homens sabem quem sai comigo, quando eu vejo um homem, na cama, o homem que eu quero, agora, sabe o que que falaram para mim? Eu também olhei, falaram categoria gay, eu não sabia que eu ia entrar, botaram um monte de travesti, outras, aí botaram eu lá, eu falei, categoria gay? Aí eu ia lá, será que o Danilo pensa que eu sou um homem? Poxa, eu já falei, eu sou uma mulher, eu quero ser vista, ok, gosto que me chame, e a mulher viada, eu sou, sou mesmo e com muito orgulho, desde pequena, todo mundo sempre pensava que eu fosse um homem, eu com 10 anos pensava que eu tinha 5, sempre mais jovem, agora, é igual, tudo é o nosso carácter, mas eles botaram Inês Brasil na categoria gay, sabe o que que falaram para mim? Inês, isso é falta de desarrespeito, estou denegrindo o SBT a tua imagem, você não é travesti, você não é gay, eles botaram categoria gay e processam, eu falei, não vou processar, eu gostei, adoro ser chamada de viada, eu não ia gostar de se falaram assim, categoria gay, Inês Brasil, veio aqui, e deu para todo mundo, o diguinho, ou seja, quem for está falando que ela deixou botar o dedo, botou o dedo, tirou o dedo, o cara tirou o dedo, botou para o Danilo gentil, cheirar, eu ia falar, e não, vou processar, mas não fizeram isso, está chamando, ô pirainha, no amor, saber chamar, na brincadeira, fala mulher viada, fala piranha, e aí pirainha, fala linda, gostosa, fala maravilhosa, uuuuh, ai que delícia, dá para todo mundo, adoro, aquela brincadeira, mas tem que saber falar, o senhor diguinho não, o senhor falou de um jeito, que quem não me conhece, se fosse na hora da fazenda, ou Big Brother, ou um reality se há, Nicole Baus, não gostar de mim, alguém falar, o que os homens falam dela, abre a perna, e deixa os caras, botar o dedo, e dar para o Danilo Gentil, e cheirar, mamar ela, e o diguinho vendo, o senhor me rebaixou, mas os humilhados serão exaltados, para mim isso não é nada, triste eu estou, eu estou triste sim, em nome de Jesus, estou triste, porque eu gosto do Danilo Gentil, como um homem, como uma pessoa, ele trata o homem, gente, é uma fartura, é uma fartura linda, mas nem do povo, verás o homem, fartura também tem dentro da minha casa, mas é lindo o amor, dos cabeleireiros, dos maquiadores, tentando botar, a lente no meu olho, e eu, é aquele, rapaz que, minha filha Júlia Sendas, também é maquiadora profissional, o rapaz também é, e ele botando, aquela lente, ai, 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 meu olho, meu olho é pequenininho, e não deu para botar a lente, o Danilo, Inês, Inês, o Danilo saia de lá, que não é trabalho dele fazer, Inês, 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 já vai começar, já vai começar, e eu, peraí, a lente, e a outra fazendo babyliss em mim, eu falei, né Júlia, fazendo babyliss, o outro faz lente, Júlia é louca, mas ele falou assim, acho que você fazendo sua defesa, com o peito de fora, não te traz credibilidade, que peito que está de fora aí? Olha moço, olha, foi ele mesmo, o Diquinho, falou isso, falou isso agora, sangue de Jesus, ele escreveu aqui, alguns minutos atrás, eles estão aqui botando, vem cá, dá para pegar isso aí, toque o print, pega o print, olha, eu acho melhor o senhor parar, se o senhor não é louco da cabeça não, se o senhor é louco da cabeça, obrigado minha filha, o senhor vai se tratar, hein, ele expôs, olha só, está confortadíssima a senhora aí, é, Semir, ou Semir ou Júlia, peraí, agora, dá um direct aqui sem parar, dá um direct aí, Júlia, chama o Danilo Gentili aí, fala, Danilo Gentili, minha mãe quer falar com o senhor, se ele não quiser aparecer, ok, mas, então o Danilo Gentili vai aparecer na, chama aí o Danilo Gentili, liga aí, qual assessor do Danilo Gentili, falou que está falando comigo no, no, telefone, Júlia, por favor, Júlia, chama aí minha filha, eu tenho filhas, né, porque eu fiquei prostituta, que eu sou, nenhuma lixo não, hein, e o senhor acha que deve de me chamar, me fazer igual uma puta, igual o senhor fez, falando que é mentira, isso é mentira, se fosse verdade, eu não poderia fazer isso, tanto é que o senhor está pedindo desculpa, graças a Deus, então isso o senhor, nem ninguém mais vai falar isso comigo, Júlia, chama o Danilo Gentili aí, olha, eu conversei com o Danilo Gentili, ele estava com coronavírus, eu dei toda a receita, lembra, Júlia, meu assessor daqui a pouco, eu vou mostrar a receita que eu dei toda para o Danilo Gentili, Danilo Gentili, se for mentir o que eu estou falando, eu fiquei, ó, quase horas, dando toda a receita contra o coronavírus, para o Danilo Gentili, eu falei, a gente não vai perder o Danilo Gentili, aí eu falei, Danilo Gentili, seja força, manda a tua mãe cozinhar isso, eu mandei toda, o Alex, Alex, tomara que o Alex esteja aqui na live, está tudo registrado, eu estou me arrepiando, só Deus sabe, eu não queria escutar o que eu escutei do Paulo Gustavo e de outras pessoas, que Deus tenha as pessoas que já faleceram em bom lugar, é triste com esse coronavírus, entendeu, eu vou dizer, eu acho que a pizza aí, é, parada certa chegou, entendeu, semi, e que pediram, é, pizza, entendeu, eu não, só vou comer depois, eu vou aqui, mas não estou nem com vontade de comer, eu já estou no regime, desde ontem, graças a Deus, hoje eu não estou com dor de cabeça, mas foi mais de cento e poucas gotas de, de pirone, graças a Deus, ela está aqui, olha aqui, a de pirone, para a minha dor de cabeça, eu estou aqui, entendeu, é isso aí, senhor diguinho, entende, o senhor está bom aí, falando que minha roupa, eu estou toda tampada até hoje, e até só ficar no, o problema é meu, hein, seu ridículo, sem vergonha, o senhor vai tomar vergonha, o senhor é louco, o senhor vai para o manicone, que eu não estou chamando o senhor louco de cabeça não, porque eu conheço a Bíblia, quem chamar o outro de louco, segundo a Bíblia, que é o maior livro do mundo, não tem um livro dos juízes, ou seja o mais estudado, o cientista que vai na lua, ou seja os presidentes, quem for, não tem livro maior do que ali, o livro de Deus, e o senhor está mentindo diante de Deus, e diante de mim, o senhor está levantando calúnia, eu passei muito mal ontem, eu mesmo não queria acreditar que eu estava passando mal, mas sim, por o senhor estar fazendo isso, já tem uma pandemia, a gente já não está tendo muito trabalho, agora vem um homem que trabalha com Danilo Gentili, que o Danilo Gentili não tem culpa nisso, mas o senhor, falando isso, da minha pessoa, e minha filha tem dois filhos, a Júlia, é maquiadora profissional, eu pedi ela para ser minha assessora, hoje em dia o Cemi está aqui, o Alex ficou, porque a Júlia não quer ser minha assessora, eu não ia dar tudo na tua mão, Júlia? Sim. Na Monique, vocês quiseram? Não, responsabilidade. Ela não, viu, ela falou muita responsabilidade, quem é que está com a responsabilidade? É o Cemi. Um rapaz novo, um homem novo, 30 aninhos, tem uma filha, ele quer o futuro da filha dele, mas eu tenho certeza que o Cemi também não ia gostar, poderia ser o homem mais rico do mundo, falar isso da filha dele, ou da irmã dele, ou dele, tu ia, Cemi? Negativo. E é isso aí. Ninguém gosta, senhor Odiguinho, porque o senhor falou de um jeito, que parece que é verdade, eu mesmo, mandos, eu mesmo pensei, será que eu rolei isso com o Dario Gentili e com esse coroa e com o... Eu entrei lá no Murilo para querer pegar o Lulu dele. Não, eu não fiz isso, mas o negócio que ele falou tão sério, tanta certeza, tanta certeza que eu mesmo já estava pensando, será? Eu sei que eu não fiz, não fiz. Mas o senhor, mentira que o senhor, senhor Odiguinho, está falando que eu fiz, amostra esse vídeo então. Eu me prendo, eu vou para a prisão, se eu estiver mentindo contra o senhor. A lágrima fica salva para todo mundo ver, eu dou o juiz. Se eu fiz isso, aí Danilo Gentili, se o homem me lambia, botava o dedo e dava para você cheirar, você fala, que aí você vai não deixar mais o Odiguinho e a processo, ser processado. Não é ou não é, ô Júlia, isso é menino? Então, é o Danilo que vai falar, entendeu? Ele falou que o Danilo pegou, o cara pega o dedo, bota dentro de mim, desculpa, tá minha filha? Sim. Que minha filha, entendeu? Ela não gosta, elas conversam comigo, mas ela não gosta nem que minhas netas escutam, tanto é que a Júlia está aqui sozinha, entendeu? A Júlia está aqui sozinha, a filha dela não está, entendeu? Vem aqui, Júlia, só um minutinho, por favor. A Júlia está aqui, meu assessor está aqui, daqui a pouco ele vai vir também para falar, a minha neta não está nem minha neta, olha aqui, dá boa noite aqui. Boa noite, gente. Entendeu? A minha neta não está, ela não quer que a Mimi escuta isso, a minha neta está aqui e o marido dela também e meu neto também, mas não é legal, é legal a criança ficar escutando isso? Mas eu tenho certeza que esse vídeo, tomara, que o senhor de quem está falando que eu fizesse essa sacanagem de rolo, botar dedo aqui, o homem tira o dedo, me mama e dá para o Danilo Gentil e cheirar, eu tenho certeza que é proibido para menores de 18 anos. Eu vou dar a resposta aos meus fãs amanhã nos stories ou hoje. Tem que ser, né? proibido para menores de 18 anos, né, Júlia? Porque criança vê isso, é muita criança, não é a CMD do Instagram? Então, acho que é para menos de 18 anos, né? Se não for, ele está fazendo já esse erro. E ele só não errou botando o seu nome, ele falou também do Jindu, ele omitiu também do Danilo, né? Falando que aonde eu ia ficar deixando o homem ficar botando e botando o Danilo, cheirar? Que isso? Ele falou ali que já teve vídeos que, inclusive, aquele vídeo que o rapaz botou, sendo que minha mãe quis ter relação a uma coisa que ela quis. Ali eu quis. Nem queira comparar. Ali eu quis transar com o rapaz, ele falou para mim vamos transar e eu gravar porque eu quero ter para sempre, saindo com a Inês do Brasil. Poxa, por favor. Falei, tá bom. E deixei. Entendeu? Deixei. E ele gravou. Só que depois ele falaram, Inês, olha aqui, você transando sem preservativo com esse rapaz. Mas aí o rapaz é de maior, eu quis, ele quis e foi verdade. Só que o fã falou, Inês, não tenha mais relação sexual com ele. E quando você for para a cama por você ser famosona, pega o celular dos machos que eles querem filmar e depois sabe o que esse homem falou? que o celular dele foi roubado. Como é que o bandido ia ter a senha? Um iPhone, eu acho que era um iPhone. E ele falou que foi roubado. Ele filmou de propósito. Ele filmou de propósito, mas ele falou para mim, me pediu desculpa depois e falou, roubaram o meu telefone e depois jogaram você na internet. não foi um estrupo, não foi nada disso, a senhora queria naquele momento. Foi eu que iria. Ela estudou, eu não diria. Mas a senhora queria. Minha filha e o MCCM e os meus fãs aí estudaram. Se o senhor não estudou ou não, o senhor a partir de agora vai aprender, porque eu não estudei, mas eu sei dar respeito para ser respeitada. Já errei, já errei, mas a gente acerta os erros como? Indo falar com Deus perdão, eu desculpei o senhor, o senhor está desculpado, mas vai todo mundo para a justiça, porque eu quero ver o senhor ou esses dois homens ou o Danilo Gentili falar que isso tudo foi verdade. Eu quero que o Danilo fale se algum dedo saía daqui de dentro e ia no nariz dele. Eu quero ouvir. Entendeu? Já chamou o Danilo, por favor? Sim, ou o senhor está chamando? Semi, você está chamando aí, por favor. Eu comei aqui para o estrago. Obrigada, minha filha. Entendeu? Então, simplesmente, a minha neta não pode estar aqui. A Mimi, ela operou, né, Júlia? Ela está aqui com a minha filha, porque a gente gosta, a Júlia, a vez, fala, eu vou para casa, mas sai daqui, ó, duas da manhã, a vez dormem. Mas, hoje ela não vai ficar, não, porque a filha dela não está aqui, ela tem que ir para casa, porque ela não queria que a filha dela, eu pedi para a minha filha ficar aqui. A Monique, ontem veio e a Monique falou, poxa, isso não é legal que esse senhor fez. Não é legal. Não é, entendeu? Um negócio que ele matou alguém, mas é um crime. E faz de conta, é um crime, assim, um crime de calúnias, não é isso? É um crime de calúnias. Calúnias e defamação. Calúnias e defamação. O CEMI estudou a faculdade, Júlia quase chegou na faculdade, calúnias e defamação. Entendeu? Então, simplesmente, meus irmãos, eu vou dizer a vocês, o que ele está falando aí de mim é tudo mentira. O senhor Diguinho sabe que isso é mentira. Danilo Gentili, você sabe que é mentira. que eu não deixei nenhum homem botar o dedo em mim, me mamar, pro Diguinho ver e depois tirava o dedo e botava no teu nariz, Danilo Gentili. Eu quero, se você puder, Danilo Gentili, me defende e fale, é mentira mesmo. Danilo, eu te respeito, sou bacana, no meu directo, você até me respondeu e falou, muito obrigada, Inês, pelo amor e carinho depois que eu dei toda a receita contra o coronavírus. Dei o nome dessa de pirônia e falei, se você não é casado, tem alguém pra cuidar de você, Danilo Gentili. E na hora, quando eu tô dando a receita pro Danilo Gentili, tá tudo, tudo no, eu falei, adivinha quem deu, deu na televisão? O ator Paulo Gustavo acabou de falecer agora. Eu dando a receita pro Danilo não falecer, não morrer com essa doença. Graças a Deus, Danilo tá aí com vida, que levante todas as vidas, que ressuscita desse mundo, não somente com as doenças, coronavírus, que deu livre a todas as mulheres. Hoje ela pra mim tá fazendo o canal do YouTube. Olha aí, seu diguinho. Hoje ela pra mim está fazendo o canal do YouTube, não é, Semi? Não é, Júlia? Sim, mãe. Eu não posso fazer hoje o canal do YouTube. Hoje eu defendo as mulheres e os homens e as crianças. Hoje eu quero que vocês todos do mundo todo me defendam. Eu sempre defendo. Fico aqui horas da produção, que é o Darlay, o MC Cemi é meu assessor. Poxa, o MC Cemi fala com ela, já terminou e eu não querer terminar, não é? É, Darlay. Eu não querer terminar. Isso é no Instagram, é em qualquer lugar. Entendeu? Então não ficam querendo, ah, ela tá fazendo isso pra ganhar visualização. Não é nada disso. Só Deus sabe como eu estou decepcionada com esse diguinho. Não tenho ódio do Senhor. Segundo a Bíblia, Deus diz, vamos pagar o bem, o mal pelo bem. Mas eu vou botar o Senhor, o Senhor já está na justiça, eu tenho certeza que o Senhor vai receber uma intimação e eu quero o Danilo Gentili também, porque o Senhor botou o nome dele falando que o cara botava o dedo, me mamava, ainda dava pro Danilo Gentili. Então eu quero ver se o Danilo Gentili vai falar isso na frente, que é verdade, eu sei que é mentira do Senhor. E se esses homens antes falaram, isso estão mentindo. mas quem comprovou e falou que é tishimunha, eu sou tishimunha, eu sou tishimunha, ainda está falando aí, o Senhor respeita a minha filha em sem vergonha. Seu ridículo, o Senhor falando aí perto da minha filha Júlia, minha filha não anda na prostituição com ninguém, até se andasse igual o Senhor ex-prostituta, seu periguete, sai com quem eu quero, não estou adulterando, não estou igual o Senhor levantando calúnias igual o Senhor levantou de mim falando que eu tive algo com esse homem, o Senhor ouviu ele fazendo isso comigo, o Senhor está mentindo. O Senhor falou que eu fui lá no Murilo, lá no banheiro e quis segurar o Lulu dele, é tudo mentira do Senhor, pois agora eu vou contar o que que houve. Eu acabo de dar gravação que pediram para me pular em cima da mesa com frutas, comida, eu não fiz esse vídeo, tomara que o juiz manda mostrar para todo mundo esse vídeo do Natal, da ceia do Natal. Se não for mostrado, também não mostre, mas se for mostrar para o juiz, tomara que o juiz queira ver. Se aí no SBT, ninguém destruir esse vídeo. para não ver, ele também se destruiu é um problema de vocês, só estou falando a verdade. Simplesmente é pecado subir numa mesa de comida, tantas crianças na África, no Brasil, quantos caracudos, infelizmente, na rua precisando de uma comida, quantos morrem, quantos poderiam estar grandes, uma mulher e um homem grandes conosco, infelizmente, estão falecendo agora sem ter o que comer. E é certo, porque o SBT tem milhões por lá na mesa de comida, não é certo. é certo, minha filha, não é. Entendeu? Eu não fiz isso, glória a Deus e aleluia. Graças a Deus, eu não fiz. Perfeito é Deus, mas eu sei que eu não pulei ali naquela mesa. Não estou botando as pessoas que pulam ali na mesa, no meio, é erro diante de Deus, mas é um erro horrível, feio, esse erro, pisar em cima de uma comida. Mas graças a Deus, eu não pisei. Mas o que eu estou falando é do senhor de Inguinho. O senhor está, entendeu? Falando mentira de mim. Eu não tive nada com esse homem, nem com Danilo. Eu não tive nada com... Não quis pegar o Lulú do... Do... Murilo. Murilo, não quis em nome de Jesus. Foi assim. Quando acabou, todo mundo, todo mundo assim, ó, molhado. Todo mundo... Ela tem que saber. Quem? Aqui, ó. Quem está falando? O Murilo? Olha, Murilo. O que ele falou? É porque, tipo assim, a senhora explica para os fãs. Tá bom, dá licença, eu vou... Espera aí, senhora, não tinha visto nenhum vídeo. Não. Nunca vi. Então, agora, estão me mandando vários vídeos aqui, os fãs, entendeu? Porque eles também acharam que a senhora, tipo, não é só isso, não. Qual o nome dele? Murilo. Aqui, ó. Dá licença, mãe. Eu estou vendo aqui em Brasil, caralho. Eu estou me vendo na televisão. É, finalmente. Quantos anos que eu nunca vi, putaria. Agora eu estou vendo a real aqui, pô, comendo bolinha. Nunca trabalhei em clube do bolinha. Era uma criança, clube do bolinha. Eu sou do Sargentelli, que eu já... Tá louco, Murilo? Tu não é louco não, né? Quem jogou? Tudo mentira. Pelada? Tudo mentira. Danilo me empurrou o quê? A senhora falou pra ele? Não! É isso? Que isso? Eu não quero ouvir isso, não. Aí, ó. Aí, Murilo, tu vai pro juiz, hein? Tu vai pro juiz, hein? Toma aí, vai todo mundo. Vai todo mundo pro juiz. Aí, Danilo Gentili. Aí, senhor Silvio Santos. Pronto. Nunca não falou nada, foi do Neto. Aí, olha. Esse canal aqui é da onde? Aí, senhor Silvio Santos. O senhor um dia me chamou, eu fui aí no canal do senhor. Aí, ó, Murilo, eu vou falar pro teu patrão, que é o Silvio Santos. Silvio Santos não tem culpa de nada, mas vocês estão aí sujando o SBT com isso, querendo botar uma puta abaixo. É mentira! É mentira! Eu vou... Toma aqui, Júlia, eu vou contar o que que houve. Agora pronto. Ó, eu só vou ver quando foi isso aí feito, ó. Simplesmente, eu vou falar, ó, ô, Semi, eu não vou nem fazer a propaganda aqui da comida que veio da parada certa. Já fez, porque eu não tenho condições de fazer. O canal do YouTube não vai, vocês estão vendo como é que tá um pouco me prejudicando, né? Tá me prejudicando um pouco no meu estado de nervo, né? Tá me... Calma, não! Tá me prejudicando. Eu vou chamar o Silvio Santos, hein? Eu vou chamar... Vão parando, hein, Murilo? Só não vou mandar você pra outro lugar, porque o do respeito pode ser respeitado, hein? Vão parando, hein, seu ridículo? Vai cortar essa barba, hein? Tu vai parando, hein? É mentira sua. Vou contar o que aconteceu. Acabou a gravação que eu não fiz o que o demônio tava no corpo de muitos pra pisar na comida e esse vídeo tem que ir pro juiz. Aí, tomara que o Kawai Kamacho esteja aí na live, o advogado, que ele é advogado, graças a Deus, de defesa. Ele não é de mentira, não. Então, simplesmente, eu vou dizer. Simplesmente, olha só. Eu... Acabou a gravação. Entendeu? Acabou... Um abraço, mãe, que ele postou isso aqui de agosto de março. Isso. Olha, dá licença. Obrigada, minha filha e semi. Acabou a gravação. Quando acabou, todo mundo queria tomar banho. Aí, a Juliana... Dá licença, gente. A Juliene, não sei se é Juliana o nome dela, falou, Inês, dá pra você fazer um negócio? Aí, eu falei, o quê? O Murile está tomando banho. E tem como você chegar... Entendeu? Tem como você chegar e pedir pra entrar. Finge que você esqueceu alguma coisa. Aí, eu falei assim, ah, eu não vou, não. Aí, ela, poxa, Inês, faz isso por mim, Inês. Entendeu? Porque já tem muito tempo. Não dá pra lembrar, legal. Mas eu sei que não teve nenhum envolvimento com nenhum homem, nem com o Danilo, nem com o Murilo, com nada. Entendeu? Mas, simplesmente, a Juliane falou, Inês, por favor, Inês, faz isso por mim, vai ser legal. Aí, ele vai ficar... Eu, ah, eu não quero nada. Por favor. E ele é um docinho, a Juliane. Aí, eu, tá bom, tá bom, eu vou lá. Aí, eu bati. Murilo, tomara que esteja de câmera. Quero as câmeras pra mostrar tudo. Nisso, o Murilo, quando abriu, ah, eu vou entrar ali, não. A Juliane, ah, ele foi, fechou e acabou. Não ouve mais nada. Respeitei ele. Ele tem uma força do caramba, fechou a porta. Aonde eu querendo fazer isso ou eu que nua, tem certeza. E outra, cá pra nós. Cá pra nós. Não ouve isso, mas faz de conta. Escuta a Júlia e... MCCM que é o meu assessor. Bom apetite, tá? Fala bom apetite pra vocês. Tô falando bom apetite que eles tão comendo de nada. Se vocês tão também comendo, bom apetite que eu não tenho uma fome. Só quero entregar na mão de Deus e ir pra justiça com isso tudo. Com essas mentiras todas. Agora que eu tô vendo a mentira ali do Murilo. Toma vergonha nessa tua cara. Para de mentira. Mas fala de conta, Murilo. Fala de conta, Murilo. Escuta, eu quero ouvir. Eu vou ouvir agora a resposta da minha filha e do MCCM e de vocês. Fala de conta que fosse verdade do Murilo. Não foi. Fala de Juliane que pediu. Não teve nada disso de eu segurar e você fazer isso tudo que você tá falando que eu tô pedindo um boquete. Tudo é mentira. Mas fala de conta. Fala de conta que fosse verdade. Tava tudo ok. Eu não iria te processar. Não ia. Claro que não iria. Não ia. Tudo ok. Eu quis. Fala de conta que fosse. Não foi. Então eu quero agora. Você vai entrar em processo. Porque você tá mentindo. Eu quero que você me amostre todo esse vídeo eu te pedindo pra fazer isso que você tá falando, Murilo. Você tá mentindo. Agora simplesmente eu não tinha visto aquele vídeo. Eu gosto de todos vocês. Mas o demônio que tá no corpo de vocês eu gosto não em nome de ele. Mas não gosto mesmo. Entendeu? Entendeu? Eles queriam ibope. Então eles vão ter. Queriam ibope? Mas ibope sem carácter? É. Me rebaixando e eu vou perder esse trabalho. Contratantes não acreditam neles. Não param o meu trabalho. Porque eles vão continuar recebendo o dinheiro deles ou milhões ou não no SBT com o Silvio Santo e eu vou perder meu dinheiro? Não. Eu tenho que pagar luz. Eu tenho que comprar pasta de dente pro meus dentes não apodrecerem. Eu tenho que comprar desodorantes. Eu tenho que comprar shampoo, comida pra mim pra vocês que chegam aqui. Meus assessores sabem. Todo mundo eu não nego nada. Mal eu gosto de fazer permutas. Eu gosto mesmo de comprar. Então não fecham a porta de trabalho pra mim. Por causa desse Diguinho ou desse Murilo. Ou seja, quem for que estiver levantando calúnia aí me tirando como uma prostituta. O que tá aí é como se fosse uma prostituta. Ok? Não tão falando que eu estava pegando dinheiro. Tão me tirando como uma piranha e é mentira deles. Quando eu falo que eu sou piranha do amor é um jeito de carinho com quem eu quero. Mas faz de conta, Murilo. Entendeu? Faz de conta que isso fosse verdade. Até se tu fosse viado. É de ler eu ou seja, quem for se querer. Ah, eu tô nua. Caramba. Ui, eu quero te dar. Ah, eu quero te dar. Ah, que delícia. Quer dar pro homem todo. Toda mulher pode fazer isso. O que não pode é o que você, Murilo, tá fazendo, eu diguinho. Falando mentira que eu quis fazer isso. Isso é calúnia, não é, Semi? Calúnia. Com certeza, mãe. É falar uma coisa que não aconteceu. Semi, se você tá dentro de um banheiro, eu falava uma coisa que não aconteceu. Você tá dentro de um banheiro, Semi, aí chega uma mulher ou famosa ou não, ou um monte de mulher tudo nua, ela tem um privilégio pro cara, não é ou não é? Sim. Aí tá achando o quê? Tá achando errado? Agora, se eu faço, Murilo, se eu falo aqui, ó, olha o que vocês estão fazendo comigo, olha, aí tem como você me processar, Murilo ou o Dinho. Eu chegar aqui agora sim, ó. Olha aí, ó. Oi, gente, boa noite. Eu sou Inês Brasil, vocês me conhecem. Gente, eu queria falar pra vocês, eu estava no banheiro, entendeu? Tomando banho, aí chegou o Murilo, entendeu? Gente, o Murilo, entendeu? Queria transar comigo a força, a força, por mais que eu sou maior de idade, mas ele queria a força. Me pegou a força, gente, mamou, e aqui a força, sabe, me agarrou a força, gente, o Murilo, e o Dinguinho, o outro homem negro, o Danilo fez tudo comigo. Aí sim, se você tiver prova, e isso é verdade, aí sim, isso é falta de respeito com o homem. E for mentira, aí que é tudo pior ainda, não é, não é? Então, eu não fiz isso com o senhor Murilo. E o senhor está levantando o falso, falando mentira, eu quero a prova, Murilo, de tudo que você está ali naquele vídeo, depois eu vou pegar. Eu nunca tinha visto aquilo, porque senão já tinha me pronunciado. Foi o alemão guerreiro que me mostrou que tem a prova aqui, eu não sabia de nada. O que não vê, meus pais sempre falam, coração não sente, e eu fui ver agora. Então, eu vou dizer, vocês vão receberem uma carta com o meu advogado, porque eu quero botar isso tudo na frente do juiz, e falar, juiz, as pessoas podem mentir e falarem que eu me abri, o homem me mamava, me dedava, me dedava, desculpa do jeito de falar, que eu já estou um pouco nervosa, mas eu sei que a gente não pode perder a cautela, porque o demônio quer isso, para a gente perder a nossa causa, e eu não vou perder. Vocês vão, se não quiser me pedir desculpa, vocês vão pedir aos juízes, não é? A mim não precisa não, pede a Deus perdão, porque Deus é maior, nós somos filhos de Deus, somos irmãos, não tem nada contra, o Murilo, você sempre me tratou bem, mas eu não aceito, quem me ataca, eu ataco, nós temos que respeitar um ao outro, entendeu? Se uma pessoa me ataca, eu vou atacar, claro, se a pessoa me dá um tapa na cara, eu não vou pegar uma faca e cortar a pessoa, ah, me deu um chutão, vou querer abrir a pessoa, não, mas se me deu um, vai levar 10. está indo para o Twitter, tá? Hashtag, todo mundo já está subindo já, eu defendo a Inês. Todo mundo já está indo para o Twitter. Muito obrigado, muito obrigada a todos vocês que estão me defendendo aí, estão mandando toda a força. É machismo. Isso é machismo, é isso mesmo, é o que meus fãs falaram, que isso é machismo, minha filha está falando, todo mundo fala, isso é machismo do seu Odiguinho, entendeu? Como eu achava o senhor um homem tão bacana, maravilhoso, mas o senhor é, o senhor é maravilhoso, o senhor é bacana, como eu sou, como minhas filhas é, como minhas netas, meu neto, meu neto que está para nascer agora da minha filha Monique, onde esses gritos, eu vi que ela não estava se sentindo bem, ela falou, mãe, acalma, fica tranquila, eu quero deitar aqui com o Bruno, acabou que ela falou, mãe, eu vou me embora, se ela está um pouco nervosa, amanhã eu converso com a senhora, a Monique falou, que ela está grávida, ela está grávida de meses, minha filha não pode ter esse problema, minha filha chegou agora para minha neta e as minhas não ficarem escutando, minha neta não está aqui, minha neta tem quantos anos aí, as minhas 11? 11 anos, a filha do Semir tem quantos anos, Semir? Sim, tu ia querer que ela estivesse aqui escutando essa baixaria? Jamais, e eu queria saber, se pergunta ao alemão guerreiro, vem aí com o alemão guerreiro, Semir, pergunta ele se isso, que eles estão falando aí de mim, está para menores de 18 anos ou não pode? Não, porque tem como comentar, quando bota para criança, não pode comentar, se tem como comentar, ele liberou. Não tem vergonha não, Murilo, de ter falado isso, quando é criança, eu sei que perfeito é Deus e o senhor de Gui, então nem se fala, o senhor não tem vergonha, menores de 18 anos, talvez vocês tem filho ou não tem, ou então por causa só de fama, 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 visualização, estão esquecendo a vida, Deus ama vocês também. E para isso, vocês vão responder, principalmente o seu diguinho, junto do juiz, e eu quero, entendeu? Eu quero que o diguinho, entendeu? Fala se eu fiz isso mesmo na minha frente, entendeu? Eu não fiz nada, é tudo mentira, jamais eu ia querer, se fosse de fazer, ia fazer com o homem que eu quero, ir sozinha. Uma história fantasiada por eles, dentro dos bastidores, para ganhar ibope, mediante os podcasts. Você me dá para você vir aqui um pouco, porque mulheres, eles não respeitam, um homem, entendeu? Que tem uma filha, ele não é criança, ele tem 30 anos, que a senhora não fosse se importar, porque a senhora tem esse jeito do filho. Tem nada a ver, ele está falando que eu fiz uma coisa, que eu posso perder trabalho, riadir, como o fã falou, sabe o que, Semi, que eu sou, sabe o que? Piranha igual a mim, tem que voltar para a Alemanha, pelo que o Diguin falou. Poxa, eu não mereço isso. Gente, primeiramente, uma boa noite, trabalho com a Inês. meu assessor, foi criado com a Júlia, Júlia de 31, ele pinta. Eu, particularmente, nunca vi a Inês, no estado em que ela está, a Inês tem o jeito dela, todo mundo conhece, os pães conhecem ela. Eu posso ser piranha, mas eu não quero que ninguém falar calúnia, ele está lembrando calúnia, eu não fiz isso. Uma mulher incrível, entendeu? Que é mãe, acima de tudo. Que coração eu tenho com todo mundo, Semi, pode falar. É avó, acima de tudo, acho que vocês que estão do outro lado, se tivessem alguém denegrindo, difamando a imagem de algum ente querido de vocês, alguma pessoa próxima a vocês, vocês iriam defender também, ela está transtornada com o que aconteceu, com toda razão, entendeu? Uma história fantasiada pelos participantes, que é o Diguinho, é o Murilo, é o Rei Bianchi, entre outros, colocaram o nome do Danilo Gentili. que falou que ele botava o dedo dentro de mim e dava para o Danilo Gentili cheirar. E são homens tudo maiores de 30 anos. Deu 30 anos, igual a minha filha, igual a ele, já é idade de ser avô, não é, Semi? Eu sou avó, ele tem idade de ser avô, ele tem 30, meu pai com 15 anos não era pai, Júlia? Todo mundo, minhas filhas também, então o senhor Diguinho deve ter já quase 40, ou seja o que for, o Murilo também, já deve ter mais de 30 também. Ninguém é criança. Semi, fala a verdade, se ele estivesse 12, 15 aninhos, não ia passar aí? Não ia dar graça? Não ia dar graça? Minha mãe já tem 15. É o que eu estou falando. Eles queriam dar ibope para o podcast, eu até entendo, entre aspas. O que é o podcast? O podcast é onde eles vão dar entrevista, Não, ali, mais de meio milhão de pessoas têm visualizações. Mas falando mentira? Falando mentira, usando o nome de uma pessoa, sem o consentimento dela, e sendo inverdades, né? E sendo inverdades. Então, como a Inês falou, vocês vão ter que comprovar tudo que vocês estão falando, que um falou e o outro comprovou, que o outro testemunha, vocês vão ter que comprovar isso tudo no juízo, na frente do juiz, aí vocês vão se... Você me... O negócio que o Murilo está falando, que eu fiquei tentando pegar o negócio do... Qual é o nome dele? Do Murilo? Do Murilo. É mentira. Foi a Juliene que pediu pra mim fingir que era pra mim entrar, mas não tem nada disso que eu queria transar sexo. Ela falou, só brincar que vai entrar. Ela é prova disso, a Juliene vai falar, entendeu? E ele ficar falando isso, ficar me rebaixando, Murilo. Você também vai, agora eu quero também que você vai depor pra você falar se eu fiz isso, se eu não fiz isso, se eu fingi que ia entrar no teu banheiro, que a Juliene pediu, pergunta a ela. Eu quero ver a Juliene falar pra mim. Eu quero que a Juliene também vai depor, entendeu? Porque a Juliene também tá vendo todo mundo, é a Juliene que vai depor, só pra falar, Juliene, não foi você que pediu pra mim bater na porta, fingir que eu queria entrar? Ela vai falar, foi eu sim. Se ela é uma filha de Deus e correta, ela vai falar, foi eu que pedi sim. E não houve nada que o Murilo tá aí falando, vai rebaixar, não vou pedir pra você rebaixar tua mãe, nem tua avó, nem tua mulher, ou seja, com homem ou com mulher, não sei com quem você fica, seja você hétero ou gay, ou seja o que for, te respeito como filho de Deus, me respeita como filha de Deus, já que vocês não querem me respeitar pra não fazer mais isso comigo, nem com as minhas filhas, nem com mulher nenhuma, e ninguém fazer com vocês, nem com a mãe de vocês, nem com o homem, vocês vão pra justiça, principalmente o senhor Odiguinho e o Danilo Gentili também vai, porque eu quero saber o que que é isso que esse homem me mamava e tirava o dedo e botava pro Danilo cheirar, é mentira, quero ver o Danilo falar pra mim se é verdade, isso é mentira, sem contar que pode prejudicar os seus trabalhos, e outra, isso, pode prejudicar os trabalhos, aí eu vou ficar sem trabalho e o senhor Odiguinho, e aí o Murilo, tem toda, e o Murilo com dinheiro pra comprar arroz, feijão, leite, entendeu? Aí eu vou ficar sem trabalho, eu tenho, graças a Deus, a minha vida, entendeu? Eu tiro minhas ondas com meus machos, a hora que eu quero eu sou solteira, não tô adulterando, aí vocês ficam aí, né, no SBT, né, o patrão bilionário, o trilionário do Silvio Santos, graças a Deus, não tem nada contra ele, não tem culpa de nada, vocês só trabalham com ele, aí o Danilo Gentili, entendeu? Dá o trabalho a vocês, e vocês falam isso aí de mim, até agora não tem o Danilo Gentili falando nada disso não, né? Até agora não, nós estamos falando que até a Juliane falou, mas ainda não mandaram, até agora não tem. manda aí, Juliane, eu tô pedindo, manda pra mim que eu tô aqui. Juliane, foi você que pediu pra mim fingir que queria entrar. Você falou, Inês, por favor, eu falei, não, Juliane, você, Inês, por favor, não sei se ela tá aí, entendeu? Muito bacana, que carácter de negra. Ela falou também, então eu quero ver se ela vai ter coragem de mentir, Deus tá vendo, eu tenho certeza que você, o Danilo Gentili também, que todo mundo fala que é da igreja também, mas igreja não salva ninguém, é o bom Deus que a gente tem, você não vai mentir de mim, porque eu não tô falando mentira aqui, eu não estou mentindo, porque se eu mentir, a minha filha vai falar, mãe, eu tenho vergonha, essa senhora tá mentindo diante de Deus, e botar a gente com a cara lá no chão, e o MC CMI, eu tenho certeza que ele vai ralar de mim, ele tem a família dele, a comunidade, não é ou não é, Júlia? Minha filha não vai ralar de mim não, que filho é filho e mãe é mãe, mas mesmo assim vai me dar esforro, minhas filhas. Agora, o MC CMI, eu tenho certeza, ele pode até ficar comigo, mas ele vai falar, dá vergonha, tu fez isso tudo e tá aí, falando que os caras tá mentindo, não é ou não é, CMI? Verdade. E ele sabe que eu não tô mentindo, é a comunidade da Vila Kennedy, me viu com 10 anos chegar, a Alemanha toda, eu ajudei no sadomasoquismo, eles pediam pra mim defecar dentro da boca dos louros, do olho azul, de novinha e de coroa, entendeu? É muito novinha, é muito velho, tudo que deixa as mulheres loiras, negra, branca, índia, novas, velhas, defecar na boca deles, eu nunca quis! E nem vou fazer isso, e é muito dinheiro que ganha, é o sadomasoquismo, dá na cara dos caras, pros caras quebrarem o nariz, acha que é tesão gozar assim, desculpa minha filha, tá, de eu estar falando isso, mas a minha filha sabe disso, eu nunca fiz, e nem vou fazer, porque senhor Diguinho, e senhor Murilo, eu respeito a vida do próximo, eu ganhei o caneco de ouro no Danilo Gentili, melhor entrevistada, 2012, ou 2013, ele falou, só que me botaram na categoria gay, aí botaram sabe o que? O travecão que ganhou, olha, Inês Brasil, eu sou travecão, Júlia? Eu não sou travecão, não, não, mas me chamaram, eu poderia processar, porque vocês estão me botando, me rebaixando, botando eu na categoria gay, mas não é rebaixar não, é uma honra aparecer, com os travestis, o viado, eles são muito lindos, belos e maravilhosos, e eu toda linda e gostosa, mas mesmo assim, estão botando, e foi quando eu cheguei, aí todo mundo falava pra minhas filhas, ela é um homem, né, ela é travesti, eu sou uma mulher, mas graças a Deus, metade homem, metade mulher, e sou feliz por isso, e sou mesmo mulher viada, amos viado, dou a vida também por eles, graças a Deus, não só pelas minhas filhas, se eu tô onde eu tô, agradeço aos homens, e as mulheres também, mas principalmente o LGBT, e os homens, hétero também, que crente, eu bati a número um, a maior princesa, e prostituta da Alemanha, saiu com o ex-boleiro da Alemanha, o Ulrich Stein, bota aí, bota aí, Diguinho, bota aí, ó, bota aí, escreve assim, manda lá pro Ulrich Stein, ex-boleiro da Alemanha, Inês falou que o senhor viu ela, e pediu a ela, pra ela entrar na VIP, que o senhor, trabalhava com o ex-marido dela, que é o Christian Kapp, que é o diretor do, DSF Sport, e a Prozib, que fica em Smaling, em Deutschland, eu falo alemão, não vou falar, porque senão ninguém vai entender, vai lá e vê se é mentira, quando o ex-boleiro da Alemanha, me chamou, entendeu, também dei em cima dele, que coroa do olho azul, não somente pelo, o relógio dele, Rolex, cheio de diamante, ele cheio de lourador azul, cheio de mulherada, meninas lindas, igual a mim, cheguei mesmo, toda linda e gostosa, a segurança da P.A. P.A. é uma boate, tá, tem anel da Alemanha, que é minha, ex-cabeleireira, a P.A. só entra a maioria, bilionário, trilionário, os reis da Araba, se o Neymar chegar agora, o Cristiano Ronaldo, o Pelé, a Xuxa, Anitta, Ludmilla, eu, se entrar agora, a maior discoteca no hotel, eles falam, é P.A. Ains, é muita segurança, pra entrar lá, só com carta visita, até os loirão do olho azul, cheio de ouro, eles falam, tá todo no ouro, tem uma carta visita, ok, na visão, tá linda e lindo, mas cadê a carta visita? Mas se eles olhassem e falassem, é, não tem carta visita, mas parece uma modelo, eles pensaram que eu era modelo, depois eles descobriram, depois que eu separei do Cris, eles descobriram, o Cris falou, Inês, essa é a P.A.I.M.S., aqui só vem goleiro, fala no áudio, advogado, vou botar para eles ouvir, aqui é, depois eu boto, Semi, por favor, aqui é P.A.I.M.S., entendeu? O Cris, meu ex-marido falou, aqui só entra goleiro, aqui só entra top mod, igual diz, Sally Brinchen, Ana Hickman, Xuxa, a maior, uma das maiores cantoras, né, do Brasil, é a nossa querida, maravilhosa Anitta, entendeu? Uma Inês Brasil, entrava, eu entrava porque eu era número um, a maior prostituta da Alemanha, ali eu entrava, eu andava, seminua, mesmo, seminua, entendeu? Com meus cabelos, até aqui, caríssimo, né, nessa lei, se não é cabelo de 5 mil reais, 7 mil, não é, Júlia? Sim, mas acabei de ver aqui agora, a Juliane falou, que te viu com os grelos pra fora e com os peitos pra fora, vai todo mundo pagar, todo mundo, a minha mãe vai todo mundo pagar, agora até eu tô com raiva, então, vamos botar, ela falando aqui, escuta tudo, não é isso? Fica escutando tudo, só que nunca foi pro ar, não, dá licença, tá, eu lembro que eu tô meio encheu, não é quente, então, não sei se... sorrindo não, Juliane, tem que pedir o Juliane, escuta, pra me bater na porta do Murilo, escuta, mentirosa, vai ter que provar tudo, o que ela chegou falando, agora você vai ficar doido, pra isso tudo, vai pro Twitter, hoje no assunto número um, de uma hora que isso não some, eu posso falar, Juliane, Juliane, isso aí que você tá falando, tá ouvindo, mana? Eu e você somos filhos de Deus, tá, graças a Deus, branco, negro e índio, somos duas negras, que arrasa, maravilhosas, agora, Juliane, posso te falar? Juliane, faz de conta, Juliane, Semi, escutam bem, faz de conta, que isso aí fosse verdade, não vai dar em nada, sabe por quê? Eu estou fazendo isso, mas não tô te chamando de piranha, Juliane, eu não tô falando que você, Juliane, entendeu? Ficou com a barata, periquita sua, com todo o respeito aberto, e o meu assessor, tava te dando dedada, ou o meu ex-marido, Gerson, que morou comigo, tava te dando dedada, e o Danilo Gentil, sentindo o dedo dele, dentro da tua, como é que se fala, genitária, como é que se fala? Genitária, pode falar? Genitária, igual o Diguinho, tá falando que o homem botava o dedo, e me mamava, e ele via, e depois o homem, depois de dar muita dedada em mim, dava o dedo, pro Danilo Gentil, e cheirar, isso aí pode ser verdade, Juliane, pode ser, isso não vai deixar, que o juiz me processa, não, entendeu, Juliane? Sua falsa, foi você que pediu, foi você que pediu, segura aí, tu que pediu pra mim, lá no Murilo, manda as câmeras aí, bota as câmeras dos juízes, tudo, meus vizinhos que me desculpam, que eu não gosto disso, até se eu fizesse isso, sua falsa, foi você que pediu pra mim, invadir, que o Murilo tava lá dentro, até se eu fizesse isso, o Murilo não é um garoto de 15 anos, ele não é de menor, eu não sou pedofilia, eu também não faço calúnia, até se eu tivesse, eu não tava nua, se eu tivesse, eu não me lembro, mas se eu tivesse feito isso, ok, mas eu não estou levantando calúnia, que ele me pegou a força, que o Murilo, ou você me pegou a força, eu tô levantando calúnia dele, gente, eu tô levantando, fala, Júlia, eu não vou te amostrar mais, mas eu tô então, não me amostra, eu tô, Júlia, eu tô amostrando aqui, você me, até se eu tivesse do jeito, que ela tá falando, seria alguma coisa de eu, não, seria alguma coisa de calúnia, eu tô caluniando eles, não, até se eu fizesse isso, Juliana, acorda, até se eu fizesse isso, eu não vou fazer, aqui que eu respeito minhas filhas, coisa que o Diguinho, não respeitou, não, não vou fazer, minha filha falou, se eu ficar nua, vai cair, eu não vou fazer isso, eu não tô mais na prostituição, nem no pornô, agora, simplesmente, Juliane, até se você, isso aí que você falou, eu tirasse do jeito, coisa pior, o SBT pediu pra mim fazer, andar na mesa, pular em cima da comida, isso é justo, não me lembro quem foi, qual que é a pior, eu não vou falar nem minha filha, eu vou pedir um homem, porque o homem é safado, aceita tudo, quanto mais a gente nua, nisso eles gostam, Juliane, ou negras igual eu e você, graças a Deus, ou brancas igual Xuxa, entendeu, ou loira, branco, negro, índio, graças a Deus, todos os homens adoram, uma sacanagem, mas no respeito, desde a hora que não seja, com mulheres de menos de 18 anos, então Juliane, a gente vai pro tribunal, pra ouvir isso tudo, ok, agora eu vou perguntar, o MC Cemi, entendeu, o Cemi, você que é um homem, que foi pra faculdade, você já tem 30 anos, não é criança de 15, menos de 18, eu vou perguntar a você, você tem uma filhinha pequenininha, você tem experiência de vida, então eu vou te perguntar, não quero que a Juliane responda, porque ela é minha filha, você é homem, você é pra homem, o que ela tá falando, que depois que todo mundo bebeu, faz isso, não me lembro, que eu tirei a roupa, e fiquei assim, eu vou querer ir esse vídeo, então, só se te drogaram, só se te drogaram, só se me drogaram, é o que a Julia tá falando, não existe isso, assim, não é que minha filha tá falando, que fizeram, mas que jogaram champanhe, ok, ok, eu gosto de tirar roupa nos palcos, mas eu não me lembro, que eu fiz isso, então se eu fiz, se você tá falando, que eu sei que é mentira, me amostra, mas isso aí não tem nada a ver com o que o Diguinho falou, o que o Diguinho falou é uma calúnia, o que o Murilo falou é uma calúnia, agora o que você tá falando, eu vou botar agora esse lugar, faz de conta, Juliane, que você não tivesse chamado eu, pra entrar lá, pra atacar, o Murilo, que é um homem maior de 21 anos, faz de conta que fosse verdade, entendeu, eu vou fazer aqui, uma simulação, aí o meu assessor, tá tomando banho agora, Semi, me escuta, tá, por favor, tá, tá escutando, Semi? Fala pra eles te escutarem, por favor, que você tá comendo, tem força, então você responde, por favor, faz de conta, Semi, que você tá tomando banho agora, e tá eu e outra mulher, ou eu sozinha, aí tá eu e Juliane, ou outra mulher, a gente entra dentro do banheiro e bate, aí você, quem é? Eu e Juliane, ou eu, e fulano assim, aí você, gente, eu tô tomando banho, a gente abre aí, aí a gente tá nuazinha, com tudo aparecendo, os peitos, e a gente quer entrar, você não queira, isso é alguma coisa pra processar a gente? Não, não. Não é? Não tem como processar, os homens gostam. Sim. Agora, Semi, faz de conta que você tá tomando banho, entra eu e uma amiga minha, e a força, a gente força, te amarra, você fazer essa relação sexual, e você não quer, e a gente vai querer, você casar, vai que ele começa a fazer a força, bota um revólver na tua cara, e você é obrigado, isso é caso de juiz ou não? Sim. Aí sim. Aí é caso de juiz. Entendeu? Agora, o que é errado, e eu não estou pedindo pra processar, é aquela mesa cheia de comida, tanta criança precisando, e pediram pra mim, né, pisar ali em cima, lá, outros estão indo, eu me lembro, que eu acho que alguém pisoteou na mesa, não sei se pisoteou na comida, aí eu não fui, isso é um crime, não é Semi? Sim. Com certeza. É um crime, tanta criança precisando, tanto é que eu falei pro Danilo Gentili, ele falou, que tal soltar aquele vídeo, na última vez que eu fui aí, com o meu ex-assessor, entendeu, o Alex, aí o Danilo falou, que tal soltar esse vídeo, eu falei assim, é né, naquela hora, entendeu, ele entendeu, na hora da comida, aí ele é melhor não soltar esse vídeo, porque é crime, é a nossa alimentação, viemos do pó, do pó, retornaremos, mas, nem do pão viverás o homem, mas sem uma comida, eu tenho coragem de roubar, não matar ninguém, mas roubar, pra meus filhos ou vocês, não morrer de fome, ou eu mesmo, não é? Qualquer um tem, com comida não se brinca, é a nossa vida, viemos do pó, do pó, retornaremos, mas precisamos de se alimentar, apesar que nem do pão viverás o homem, não vamos se enlouquecer por nada, porque Deus ressuscita, Deus nos dá vida, mas brincadeira tem hora, então Juliane, não adianta você falar isso, até se fosse verdade, não é verdade, quase tudo que você tá falando, foi você que pediu pra mim, entrar lá, e depois, eu não sabia que tudo que você tava pedindo, ia agora, falar isso aí, mal, falando esse mal aí de mim, lá você me trata tanto com amor, Juliane, Inês, uma foto, eu te amo, ai, selfie, e se aquele agora me tratar assim, o teu patrão, graças a Deus, falaram que ele tava com coronavírus, eu tenho aqui, tá tudo gravado, entendeu, me dá aí, por favor, antes de mostrar o do, Kawai, me dá aí o meu celular, por favor, vê aí, as mensagens do Danilo Gentili, no meu Instagram, no directo, que eu vou passar, eu falando com o Danilo Gentili, vou mostrar como ele me agradeceu, que eu passei a receita do coronavírus, que falaram que ele, o Danilo, tá muito mal, falaram que o Danilo estava com coronavírus, você ouviu isso, Juliane, e eu passei toda a receita, eu fiquei, ó, quase uma hora, eles querem saber, depois a receita, que eles tem gente aí, com o vídeo, querem saber, depois a pessoa fica mais calma, a senhora conta pra eles, isso, eu vou passar a receita, primeiro é fé em Deus, muito amor da família, de todo mundo, não abandonar, graças a Deus, tem minha música, o MCCM, já vai fazer o vídeo, e a vacina, e a vacina, no braço e no bumbum, minhas filhas vão participarem, entendeu, no momento, eu não sei, eu já ia pegar semana que vem, essa música, pra começar a fazer, não é Semi, eu não, eu, olha, gente, Júlia, ô Semi, vem aqui, rapidinho, por favor, gente, isso não é brincadeira, Deus é maior, coloca a mão aqui, como é que tá minha mão? Gelada. Toda gelada, Júlia, muito gelada, não, não, não quero água, simplesmente, eu só vou dizer a vocês, é todo mundo contra mim, enquanto Deus não estiver contra, é Deus, minhas filhas, e meu assessor, só que eles trabalham comigo, podem pensar que eles estão, puxando minha sardinha, mas eu já agradeço, o Brasil inteiro, o senhor é Deus, amém, o senhor é tão poderoso, meu Deus, que graças a Deus, o Diguinho já falou, que é mentira dele, ele pediu perdão, ele pediu perdão, pelo que ele falou, pois, eu perdoo o senhor, mas agora isso vai ao tribunal, porque o que eu estou ouvindo aí, até você, Juliane, agora eu só quero ouvir, depois do Silvio Santos, graças a Deus, depois do Silvio Santos, o cabeça, daí do programa do SBT, é o Danilo, então Danilo, você sabe Danilo, que é mentira, esse senhor coroa, não ficou com o dedo dentro de mim, nem me mamando, e depois tirava o dedo, e botava no teu nariz Danilo, isso é mentira Danilo, olha gente, eu não fiz nem a unha hoje, eu estou, boendo tudo de estado de nervo, gente, isso não existe, eu não aceito isso, a Globo me pegou, e botou lá na Globo, estava passando a novela, bom sucesso, não foi Júlia, eles no horário nobre, teve tanto fã que falou, processa, e nesse processo a Globo, te passou, e não falou nada com os teus assessores, que tem que falar com o meu produtor, MC Cemi, oi, se não quer falar com as minhas filhas, ok, ele é o produtor, nosso amigo produtor, se não falarem, não podem me passarem numa emissão, sem pedir a minha permissão, mas primeiro, tem que falar com o meu assessor, graças a Deus, e primeiramente, que é o MC Cemi, que toma conta do grande Instagram, que está, graças a Deus, a maioria do LGBT, tem o maior respeito, um dia desses, eu postei, entendeu, umas fotos, eu quase, aparecendo tudo, ele falou, poxa, isso aí não é legal, entendeu, eu estou cuidando, entendeu, do teu trabalho, sabe, eu tenho que me responsabilizar, por tudo, que ele é MC Cemi, ele canta, ele é MC de verdade, então ele conhece meu jeito, mas ele fala, não, não é porque você é famosa, que você vai botar essas fotos assim, entendeu, depois perde o Instagram, vai falar que a culpa é minha, então ele está, graças a Deus, obrigado, tá Cemi, a minha filha, Júlia, não foi Júlia, você pediu tanto para ele ficar, sendo meu assessor, não foi, no começo eu não queria, porque claro, tanto ladrão, tanto ladrão, no meu canal do YouTube, dizem que é para me processar, o Tiago Araújo, não é, todo mundo fala, é 500 mil que dizem, que ele comprou aquele apartamento, ele fala, foi 350 só, entendeu, mas eu entrego nas mãos de Deus, eu sou de processar, fala para eles, que a senhora nunca viu um real do teu canal, fala isso para eles, nunca vi um real do meu canal, nunca viu, entendeu, quando eu trabalhava com o Tiago Araújo, mas eu entrego nas mãos de Deus, mas tem Deus para dar do que o demônio carregar, não vou botar em processo, o que eu acho pior ainda, o que eu acho pior ainda, roubar, está errado, mas é esse senhor de guinho, esse Murilo, entendeu, está aí falando desse jeito aí de mim, como se eu fosse uma prostituta, e isso vai para o juiz, isso é calúnia, isso é caluniar eu, de uma coisa que eu não fiz com esse coroa, eu não fiz com o Danilo Gentili, de deixar o coroa tirar o dedo de dentro de mim, botar para o Danilo Gentili cheirar, eu quero ouvir do Danilo, ô Júlia, você dá para me amostrar e telefonar para o Danilo Gentili, que eu quero falar com ele, você tem contato do WhatsApp de alguém? Eu tenho, do Danilo Gentili, ele fala comigo, não, o Instagram, ah não, me dá aqui rapidinho, tem um rapaz que ele fala que ele é o assessor dele, mas provavelmente ele deve estar sabendo, porque eles devem ter mandado mensagem para ele, já já ele vai entrar, olha gente, graças a Deus, o único até agora que não mandaram para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou respeitar, infelizmente o Danilo Gentili, ficou dodói, mas felizmente ele está bom, se for, primeiramente a fé em Deus, que dizem que ele também já foi da igreja, mas igreja não salva ninguém, a fé que ele tem em Deus, o amor de todos que trataram ele, eu também, como uma boa pessoa, que ele sempre me atendeu também bem, eu amo você, Danilo Gentili, também gosto de vocês que trabalham com o Danilo Gentili, mas o demônio que está no corpo de vocês, não gosto não, sangue de Jesus tem poder, vão orar, estou orando por vocês, para esse demônio sair do corpo de vocês, e esse demônio vai sair sim, sabe por quê? O juiz vai chamar vocês, e eu vou dar resposta para os meus fãs, não tem isso, ah, porque trabalhamos numa rede do SBT, que o Dono é um dos mais bilionários do mundo, ah, o Silvio Santos, o Silvio Santos tem medo de nada, ele não está no meio disso nada, é o que eu penso, em nome de Jesus, ele já me chamou para me trabalhar no programa dele, eu fui com o meu sobrinho, pegar avião e trabalhar humildemente, entendeu? O Silvio Santos brincou comigo, eu não ia falar, eu vou falar, mas para mim eu levei na brincadeira, eu estava assim, na roleta, ele aqui, não estou querendo falar isso para desmoralizar, ele, entendeu? Mas ele fez isso comigo, eu estava aqui, ele conversou muito bacana, eu levei como brincadeira, ele fez assim, um minuto, aí eu, ai, que susto, Silvio, aí quando eu fiz isso, ele falou assim, ele fez isso, aquele jeito, ele parece um boneco o homem, entendeu? 100 anos, parece que tem para mim, eu estou 60, 50 com o homem, se eu não sou, entendeu? Famosa, Silvio Santos, Danilo, Neymar, igual eu saí com o ex-governo da Alemanha, toda hora, o problema para a idade, se está enrugado ou não, ou se, eu quero saber que tem um bom coração, claro que a beleza atrai, mas é o carácter dentro, olha o carácter que é o Silvio Santos, é o que o senhor Diguinho, entendeu? O senhor Murilo, tem que ter o carácter do dono do SBT, que ele tem carácter, era um ex, camelô, e hoje em dia olha onde ele está, igual o meu cunhado, marido da minha irmã, Jane é camelô, eu sou ex-prostituta, olha onde eu estou, então o senhor Diguinho, se o senhor está achando que está com o rei na barriga, que rei dos reis é Deus, ou Murilo, vão orar diante de Deus, vocês vão ter que prestar conta no tribunal, principalmente o senhor Diguinho, porque eu quero saber, se eu fiz isso mesmo aí, junto com esse senhor, e com o Danilo Gentili, deixar, cheirar o dedo, depois com o outro, me mama, bota o dedo na nariz do Danilo Gentili, então sirva o exemplo do Silvio Santos, que ele é um senhor de carácter, e vocês com esse demônio no corpo, senhor Diguinho, e o senhor Murilo, e a Juliana, não chega nem aos pés do Silvio Santos, nem à metade, quem sabe o que é carácter, quem sabe o que é disciplina, se eu estou aqui porque eu larguei a cocaína, tudo, se pensa que, só porque, como a Isis Valverde me imitou, ela gostou disso, só porque eu tenho esses peitãos, essas tatuagens, toda desse jeito piranhão, pensa o quê? não me julguem, é isso que eu vou falar para vocês, não me julguem não, a boca de vermelho, batom vermelho igual uma piranha, pobre, é meu, entendeu? Então simplesmente, a Rede Globo me botou lá na Rede Globo, eu não processei, muitos falaram, processa, não te pediu, eu não processei, e muitas outras coisas, esse rapaz que transou comigo, entendeu? Esse novinho, é um ruivo, e ele diz que o telefone dele sumiu, daqui a pouco o meu assessor, que é amigo do Tiago Araújo, o Tiago Araújo já era meu produtor, Marcelo Raubisch, eu comendo no hotel, um hotel riquíssimo, o Marcelo, dá licença, olha isso aí, você vai perder trabalho, olha isso aí, ele ficou desesperado, eu falei, a comida quase, eu não queria que ninguém soubesse, que eu estava transando com o cara, com o rapazinho, com o novinho, o novinho falou, mas ele disse, não foi eu, foi o maior boato, tive que sair do trabalho, e ir lá no feno, do Tiago Araújo, porque os fãs falaram, pô, transamos sem preservativo, se fosse com preservativo, ele é de maior, você é de maior, fala até, desculpa, na expressão, até bacanal, mas sem preservativo, e nem isso, é quase o pior de tudo, o pior disso é matar, mas sem preservativo, é quase o pior, desculpa, na expressão da prostituição, vem dizer, é pior do que estar com os homens todos no bacaná, a mulher toda, é sem preservativo, eu falei, não, eu me desculpei, que eu não quero falar aqui, o que foi, só foi assim, um pouquinho, só entra para me sentir, tua carne, que eu falei para o novinho, que esse loiro, entendeu, que eu sou trans de preservativo, entendeu, não, a Júlia e o MCM estão rindo, não rir não, é verdade, às vezes, eu leio, só me conta, que eu só falo engraçado, é tanto preservativo, eu sei, minha filha, não precisa desculpar, é tanto preservativo, que tem hora que a gente, ai, eu quero sentir a linguiça do cara, entendeu, e nisso, ele aproveitou, e fez o que, eu lá dando linda, né, quis cinco minutos de fama, ele quis, dizem que depois disso, ele virou até DJ, entendeu, garoto, virou grande DJ, entendeu, só Deus na causa, mas ele veio me pedir desculpa, ele falou, Inês, o meu telefone, eu perdi, andei depois que eu transei com você, fui para a rua no outro dia, o bandido roubou, e ele vazou, Inês, esse vídeo teu, na internet, gente, em nome de Jesus, eu vou dizer a vocês, esse vídeo, eu hei de ter dinheiro, o MCCM vai tirar esse vídeo para mim, que está circulando desse rapaz, e esse vídeo aí, eu vou pedir o juiz, do senhor Diguinho, que está denegrindo a minha imagem, está me defamando, eu vou pedir o juiz para tirar esse, o que a Juliene está fazendo, vai tirar, o que o Murilo está fazendo, vai tirar, entendeu, vai pedir o dono do canal, que o dono do canal, para mim, eles não tem culpa, o dono do canal, se ele não está, me derrubindo a minha imagem, os donos do canal, não tem culpa que o canal continue, não derrube o canal, eu só quero, ao Diguinho, ao Murilo, entendeu, a Juliene, e o Dalilo Gentili, fala, eu fiz, isso eu não fiz, eu sei que eu não fiz, mas já que existe uma mentira aí, graças a Deus, o Diguinho já falou, desculpa, mas, outros estão falando que é verdade, mas Juliene, aí, só vou falar para você, minha flor, vou falar para você, Juliene, é nenhuma, que você está falando de mim, ela estava me botando, adoro ser chamada de piranha, mas se houve isso, afinal, que eu gosto disso, não te dei cantada, que o meu negócio é homem, e se tivesse dado, você é maior de idade, não estou na pedofilia, não é, não é, gente, não estou na pedofilia, iria ficar horrível, feio para mim, se uma menina de 10 anos, ou 15, eu querer sexo, não é, até o menino, até o menino, agora, o Murilo, ou o pai do Murilo, ou o avô, você, ou os homens, todo mundo, se é maior de 18 anos, eu ficar nua, se não for, no, na rua, aí é, falta o pudor, se for na rua, não é, eu sou presa, agora, se for no lugar, que todo mundo, está ali, aí todo mundo tira, isso aí não tem nada a ver, e se fosse uma pena, ia ser pouco, eu não estou pegando ninguém a força, não, você tem que transar, é um revólver na cabeça, tem que ter essa palavra, é força, tem que ter a prova, aí Murilo, aí Danilo, aí Diguinho, aí os homens todos, aí mulher toda, todo mundo aí, transando comigo, aí isso aí é um crime, que tem que ter prisão, quase perpétua, mas eu não fiz isso, quem está denigrindo, não sei se é esse o nome, a minha imagem, quem está me caluniando, é quem, você me julha? É o Murilo, é o Diguinho, entendeu? E a Juliane, que está aí, me rebaixando, agora, eu entrego tudo nas mãos de Deus, entendeu? Não é porque eu não tenho escola, porque verem que eu defendo LGBT, aí eu acho que é piranha, é como o Danilo Gentili falou, pensa o quê? Que piranha é bagunça? Não, ele não falou isso, ele falou, pensa que, por ter é bagunça, lembra dessa, obrigado Danilo Gentili, em nome de Jesus, e agora eu vou falar para o senhor Diguinho, vou falar para o senhor Murilo, vou falar para a senhora Juliana, pensa que, filhos de Deus em primeira mente, é bagunça? Eu sou filha de Deus também, entendeu? É o que a Isis Valvéde me imitou, não julgue esses peitões, não foi gente? Sim, não julgue esses peitões, André Sulaco também, isso, eu não vi, não julga, também gosto dela, não julgue esses peitões, não julga esses lábios grossos, não julga esse jeito de piranha, não julga essas tatuagens, não julga quando eu fico assim, fazendo gesto, não julga isso, porque perfeito é Deus, os humilhados serão exaltados, então não tem humilhação certa, é igual que o senhor Diguinho falar, que eu estou aqui, amostrando o peito, ou eu não estou nua, senão minha filha não estaria nem aqui perto de mim, com a Laf, nem meu assessor, não é? porque senão a Laf ia cair, mãe, eles estão falando aqui, que o que a senhora falou também, é crime, porque assédio, assédio o que? Assédio o que? Assédio o que? Gente, eu não estou entendendo, entendeu? Não, eles estão falando, tipo assim, deve ser o pessoal que a senhora está falando, estão falando que o que a senhora fez também, é assédio, o que é assédio? Assédio é quando você assedir uma pessoa, você não é quem? Então foi assédio, o que o Silvio Santos fez? Foi assédio? O Silvio Santos e eu conversando, então eu vou conversar com o dono também, vou falar com o juiz, que quem tem a prova, sabe quem tem a prova? É a Monique Evans, e todo o público que estava lá, eu não vou querer fazer isso com o Silvio Santos, eu estava aqui e o Silvio Santos fez isso, só, eu, ai, que susto, aí ele falou, sabe o que? Que peito duro, ele não me pediu para botar a mão no meu peito, pediu? Não. Isso é assédio, é assédio, mas eu não liguei, nem vou ligar, não vou botar, não porque eu amo ele, porque eu vi que foi um carinho, ele não está, entendeu, Silvio Santos, se for mentira, Senhor, Silvio Santos, depois de Deus, me processa, Silvio Santos, o senhor tem milhões, se eu estou em blasfemando contra o senhor, Silvio Santos, se é mentira, que o senhor não veio aqui no meu peito, se eu ouvi, eu tomei mó assustão, ai, o senhor, ou o senhor, ou pessoas aí do trabalho do senhor, Silvio Santos, entendeu? Pode botar aí, irmãos, o Silvio Santos, se quiser chama ele, eu não ia falar isso para vocês, que ele tirou, ou a equipe tirou, para nós mostrar, quando ele botou a mão dele, uma mão muito fina, muito fina, lisa, de anjô, que mão linda desse homem, lisa, feita uma seda, branca, 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 a mão dele, linda, como a minha também é linda e negra, de vocês, branco, negro, índia, mano, ele veio com a mão, não é que ele veio com brutalidade, mas eu tomei um susto, que eu não esperava, que o Silvio Santos ia apertar meu peito, só que eu não queria falar para vocês, que eu não gosto de ganhar fama, quando eu falo que eu saio com o ex-goleiro da Alemanha, porque, eu quero falar, mas não é por fama, porque quando eu saí com ele, eu poderia ter gravado muitas coisas, e ter jogado lá na Alemanha, entendeu? E eu não quis e nem quero, como já houve coisa com bilionário aqui, que eu não quero que a Júlia fale o nome, que eu quase fui estrupada pelo esse doutor, não fala o nome, Júlia, não fala, Júlia, em nome de Jesus, eu não poderia com 33 anos, já ficar famosa? Ele não falou nada, ele é Tiago Silvio Santos, ele é mundial também, ele é nomeado, que Deus tem ele em bom lugar, né? Tem idade de ser meu avô, ele, entendeu? O meu pai, e eu não quis falar, o que houve na crínica dele, entendeu? O que houve, ele ia me pegar força, eu entreguei na mão de Deus, era para mim ter falado, não sei o que é, talvez 33 anos a experiência, eu entreguei na mão de Deus, meu marido, meu ex-marido Cristo, ficou o pau da vida, os doutores lá da Alemanha, quando eu contei que ele é um dos maiores cirurgiões do mundo, ele era, só com isso, acho que todo mundo já sabe quem é, entendeu? Mas não vou falar o nome, não estou falando, problema, é um dos maiores cirurgiões do mundo, e eu vi que ia me estrupar, entendeu? E eu corri da mesa dele nua, entendeu? Com 33 anos, eu corri nua da mesa de operação dele, que eu vi que ia me estrupar, só que teve um homem atrás dele que fez, não faz a operação, não faz isso, que não era nem para operar, e ele estava fingindo que era, então eu entrego nas mãos de Deus, então eu estou aqui ajoelhada diante de Deus, e não foi assédio para mim isso que o Silvio Santos, muitos que querem ficar famosa, e o Silvio Santos, cuidado do seu Silvio Santos, tá? Eu não vi como assédio, o senhor também não deve também, eu penso, botar assim a mão sem a gente esperar, não estou falando mal contra o seu Silvio Santos, mas que também não é certo botar a mão assim no espelho, e eu não levei adiante, é o que a Júlia está falando, Silvio Santos botou a mão, e eu levei numa boa, ele achou lindo, linda, toda linda, Bera, maravilhosa, como ele falou, espetáculo de mulher você é, lembra quando ele me chamou? Eu quero que a Inês Brasil venha aqui, que espetáculo de mulher, e os invejosos que se cuidem, é igual, nem Deus agradou a todos, todos nós, para muitos somos lindas, para muitos não somos, problema, que interessa o que a gente sabe que a gente é, então simplesmente, quando o Silvio Santos, entendeu? Quem é a prova disso tudo? Eu tenho prova, mesmo se não mostrarem as câmeras, eu não ia falar, nem o meu assessor sabia disso, eu contei da Anitta, quando a Anitta me viu, botou a mão perto do meu espeito, e pediu para tirar uma foto, cheguei a tomar um susto, o meu assessor era o Tiago Araújo, estava eu, o Jesus Luz, eu me jogando muito em cima do Jesus Luz, a namorada do Jesus Luz, estava com ele nessa época, hoje em dia, graças a Deus, é casada com ele, entenderam? Então, eu cheguei para gravar com a Monique Evers, que amor é a Monique Evers, estava com a mulher dela, entendeu? Que Deus abençoe a elas, entendeu? Tomara que esteja juntas, se não tiver também, está na mão de Deus, a filha dela é uma maravilhosa, ganhou até a fazenda, não sei o que, Eva, e a Monique se chama Monique, por causa da Monique, Eva, eu com 15 anos, ela tinha 25 ou 26, eu ficava louca, eu me xingava, eu falava, idade, idade chata, 15 anos de droga, minha mãe cala a boca, eu falei, eu vou, eu vou ver a Monique Evers, ela está no casamento, minha mãe cala a boca, um dia tu vai ter 21, não entra, não adianta tu gritar, eu falava, isso é um falsificamento de identidade, minha mãe, isso é crime, aceita, porra, que está de menor, eu não aceitava, por isso eu saia com muito coroão, sou tão feliz, graças a Deus, que eu estou com 51 anos, parecendo que eu tenho 30 corpinhos de 18, entendeu? Agora, simplesmente, o Silvio Santos, se eu estiver falando mentira, eu quero que o senhor Silvio Santos, escute eu, Inês Sânia Lima da Silva, Inês Brasil, se é mentira, que quando eu estava assim, desprevenida, o senhor veio com a mão, e botou, eu tomei um susto, aí o senhor falou o quê? Que peito duro ela tem, mas que amor, para mim seria, um estrupo, um assédio, se ele fizesse assim, olha só, olha o que seria, seu Silvio Santos, se o senhor fizesse isso, eu aqui, o senhor, aqui, aí sim, não é, ô Semi? Não é Júlia? Apesar que também, foi errado, mas a senhora não foi perver, não quis levar adiante, deixou para lá, ele bilha lá, ele bilha ali, eu poderia bater mais fama, ah, vou falar, eu não falei da Anitta, quando ela veio botar a mão, Anitta, que eu estava conversando com o Jesus Luz, e só porque o Silvio Santos, é mais bilionário rico do que a Anitta, então, aí não é a Inês Brasil, que vocês conhecem, que ama a Deus e a todos como si próprio, eu não ia botar o nome do Silvio Santos, mas já que as coisas estão esquentando para o meu lado, estão aí fazendo juda, entendeu? Para o meu lado, eu tenho que abrir o jogo, e todo mundo da equipe dele, do SBT, deve estar, foi verdade, eu ouvi isso, é o que o Jevé falou, o Jevé é o meu ex-produtor, juiz, se o Silvio Santos quiser, eu aprovo tudo, o Jevé falou, eu vi, ele botou a mão em você, assim no teu peito, tu tomou um susto, ele falou, que peito duro, aquele jeito dele, que peito duro, eu amo o Silvio Santos, não tem nada contra, minha mãe te ama Silvio Santos, minha mãe tinha 73, ele tem idade de ser pai da minha mãe, entendeu? Meu avô, com o maior respeito, e com a força de um jovem, ele, muito maravilhoso, bonito, amo o Senhor Silvio Santos, que Deus abençoe o Senhor, as filhas do Senhor, as netas, o neto, os filhos, entendeu? O que é a Bravel, a Bravel, qual o nome é a Bravanel, a Patrícia Maravanel, as filhas dele? Eu mesmo não sei nem o nome, minhas filhas conhecem mais, que eu morava na Europa, na Alemanha, entende? Então, tudo maravilhosas também, amo elas também, as filhas do Senhor, as poras do Senhor, quem trabalha com o Senhor, graças a Deus, é através do Senhor, desse programa do SBT, graças a Deus, nós, os gays do LGBT, temos a maior oportunidade de tudo, como é que eu vou falar contra alguma coisa, o SBT, sendo mentira, se fosse mentira minha aqui, aonde eu ia mentir? Então, se eu estiver falando mentira, então era para mim falar, o dono do SBT, entendeu? Vou processar, botou a mão, ai, mó susto no meu peito, em tempo de machucar, o meu silicone de um quilo aqui, um quilo aqui, que foi, hoje em dia, setenta e poucos mil, que foi quinze mil euros, antigamente era cinquenta mil, quarenta e cinco mil reais, na época, nove anos atrás, hoje em dia, o euro está maior, entendeu? Aí eu ia falar, ai, ele fez isso, só para querer fama aí, em cima do Silvio Santos, agora, querendo ou não, querendo ou não, se eu não fosse esse jeito de criança, toda criançona, eu, talvez, eu ia achar um pouco assédio, dizem que a Cláudia Leite, não sei o que houve com o Silvio Santos, que ela achou alguma coisa, né? É porque ele faz isso mesmo, ele tem esse custo de fazer. Marlu é todas que vai levar na brincadeira. Mas a Luísa não vai gostar. Ainda, e muito... Já fez com a Lívia, já... Isso, Olívia, Andrade, muito bacana. Aquela também, aquela bonitona, uma linda, do olho azul. Isso. Ela enganzarou a Lívia. Isso. Já fez também. Mas elas não quiseram levar adiante. Mas eu queria ficar assistindo. E dizem que a Cláudia Leite já não gostou. Aí tem uma que não vai gostar. Entendeu? Dizem que viu como assédio, uma coisa assim, eu ouvi, eu já não vi como assédio, eu ouvi ele olhar e vi uma mulher, bonita igual a mim, com o peito assim, botou o meu, igual ele falou. Inês, você é um espetáculo de mulher. Muito obrigado, Silvio Santos. O senhor também é um espetáculo de homem. Não vou ver o dinheiro do senhor. Estou vendo o carácter do senhor. Os humilhados serão exaltados. Não tem humilhação certa. Ou na favela, ou onde for. Ele ficou camelô e hoje em dia, olha aí, quantos trabalhos ele dá para o Danilo Gentili, para o senhor Diguinho, para a senhora que é a Juliane, para o senhor Murilo, para mim, para a Anitta que já foi no programa do Danilo Gentili, para a Ludmille, para muitos e muitos que há onde ir de novo. Para agora, o Silvio Santos está, não sei se ele está assistindo, está ouvindo isso, mas pelo menos eu estou falando a verdade aqui. Eu estou falando a verdade, porque eu estou conversando com os gays, com os héteros, crianças, adultos, e quem joga limpo com Deus e com todos sabe que eu não estou mentindo. Então vocês aí, do Danilo Gentili, entendeu? Que estão falando contra mim, se tiverem, é porque estão como? Tipo, assim, meu Deus, como essa mulher está falando tudo certo, vamos atacar ela para ver se ela cai? Não. E o decair é do homem, o levantar é de Deus. Vamos jogar limpo, vamos embora todo mundo e depois, e conversar na frente do juiz. Juridicamente, é juridicamente que se fala? Juridicamente, sem ninguém levantar falso. Eu não estou levantando falso, não ia falar nem do Silvio Santos, eu estou falando porque estão falando aí, ah, é assédio, o que a Inês, entendeu? Ficar assim, assédio? Então o Silvio Santos foi assédio. Aí eu vou processar ele? Não. Agora uma mulher está lá, o pior de tudo, pular em cima de uma mesa cheia de comida, isso é um crime, né? Brutal. Eu prefiro ficar prostituta do que os outros falarem. Fica pisando nessas comidas, arroz, feijão, peru sadia, e eu ficar de sapato pisando. Qual que é pior, Cemi? Ficar prostituta, qual que é crime? Ou ficar pisando na comida das crianças? Pisando na comida, logicamente. E eu não fiz, então isso aí é cadeia, né? Poxa, e eu não vou dizer pra prender as pessoas que se é que pisaram ou se não pisaram ali na mesa, eu não me lembro se pisaram ou não, eu sei que talvez tinha gente que estava ali na mesa e pediram pra mim subir na mesa pra pisotear, andar na mesa ou dançar, e eu falei, eu não vou fazer isso. E vocês não contam, né? Isso não contam, e é isso aí, minha filha. Isso vocês não contam, entendeu? E sem estar com razão, querem ter razão. O negócio é entregar nas mãos de Deus e seja homem, senhor Murilo, e seja mulher, senhora Juliana, e seja homem, senhor Adigui, principalmente o senhor, e quem vai, tem que ir depor, entendeu? E vamos todo mundo ao juiz, porque o juiz, o rei Bianchi, claro que ele vai, entendeu? Porque eu não conversei muito com esse homem, por isso eu não falo o rei Bianchi, eu não conversei muito com ele, só falou um boa tarde, o homem fica quieto com óculos, ele fica quieto sentado com óculos, ele sentado, dizem que ele não enxerga, né? Não sei, eu não sei, também não conheço, se o Semi não conhece, imagina eu que morava na Alemanha, né, Júlia? Eu morava na Alemanha. Não conhece, não. Entendeu? Não conhece, não. Mas quem eu quero mesmo que vai, é o... Murilo... Não, tem um só se for de ir. Não, existe um só. Quem é que tem que ir no meio disso tudo? É isso aí que a senhora falou. Quem? Que tá me acusando de tudo, falando... É o Tiquinho. Não tem medo de falar. Mulher que é mulher, homem de verdade, não tem medo. Dê o que der. Pra ter duas caras, eu prefiro nem deitar na cama com uns homens, igual eu deitei com o ex-goleiro da Alemanha. Capacidade é isso aqui. Falar a verdade sem querer crescer, ou seja, o que for, nas custas de homem, mulher, de milionário, trilionário, dos bilhões todos, da fama, mas falar a verdade. E eu, graças a Deus, estou falando a verdade diante de Deus, diante da minha filha, diante do meu assessor, Cemi, MC Cemi, e diante de vocês todos que estão aí na internet. Podem espalhar essa live, porque eu quero que vocês me ajudem, meus fãs, meus irmãos, minha família, do mundo todo. E do jeito que eu ajudo a vocês, hoje não teve o canal do YouTube que já teria até terminado, né, Cemi? O Darlene não veio, o meu diretor do canal do YouTube que trabalha com o Cemi são amigos. Por quê? Porque hoje, eu aqui falando a verdade pra vocês, pra ninguém pensarem, entendeu, que isso foi verdade, aí cai meu trabalho, se tiver uma fazenda ou reality, ou entrar Nicole Baus ver isso, falar, eu não quero ela aqui. Ela continua aí, abrindo a perna pra qualquer um, deixar dedada, o cara tira o dedo, mama ela na frente do Diguinho, igual uma cachorrinha, o cara tira o dedo dela e bota no nariz do Danilo Gentili, pro Danilo Gentili cheirar qual é o cheiro da periquita da Inês Brasil. Que mentira, Diguinho. Vão morar, vão ter carácter, igual o Silvio Santos tem carácter. Isso pra mim não foi assédio dele botar a mão no meu peito, não. Ok? Era melhor que não tivesse feito, que eu tomei um susto assim. Entendeu? Se eu fosse casada, talvez o meu marido ia falar, poxa, isso não é legal. Tu é minha mulher, você precisa botar a mão. Mas eu sou solteira, então é o que eu falo, eu levei na brincadeira. Mas falando aí que eu, foi assédio, eu queria entrar. Vem cá, como é que pode, se é assédio, se quem trabalha no programa que é a Juliane, é ela que pediu pra mim fingir que eu queria entrar dentro do banheiro do Murilo, é ela que vem pedir. Ela é uma falsa. Ela foi falsa. Juliane, tu é falsa, é tu que me pediu pra me atacar o Murilo. Se não for, me bota no processo, Juliane. É você que pediu sua falsa, sem vergonha, mulher sem carácter. Eu e você somos filhos de Deus. É o quê? Mas e Bob de que? Se ela já é famosa, ela já quer mais. Eu não quero fama assim, não. Isso é feio pra você, Juliane. Coisa feia que você tá fazendo. Tá ridícula, você tá mentindo aí. Entendeu? Não tem nada contra você, não. Mas isso é coisa feia, tu tá feia fazendo isso. Isso é feio, mentir, falando que eu tô assédio. Foi você que pediu, então, esse assédio. Foi você que amou isso tudo pra mim. Falsa sua ajuda diguinho juda, Murilo juda, Juliana juda. E se esse homem aí, qual o nome dele? O Ebi Anki. O Ebi Anki, falar que é verdade é mentira. Então, se é verdade, bora pro tribunal. Bora mostrar o seu juiz. É lá que a gente vai tirar todas as dúvidas se eu sou a mentirosa ou vocês são. Mas graças a Deus, o Diguin já pediu desculpa, isso foi bonito. Tá pedindo vários aulas, tá pedindo. Tá pedindo, obrigado, arrasou. O Diguin tá pedindo, graças a Deus. Eu tenho certeza também que não é só ele, talvez o... Foi uma brincadeira, mas é pra aprender a não brincar mais assim com ninguém. Que brincadeira horrível, né? De mau gosto. Brincadeira, e o meu fã foi ontem lá no meu Instagram e eu apaguei. Eu não sei tirar print. Eu não sei como é que se tira print. Eu tenho que aprender. Eu não sei nem colocar um vídeo dentro do NGT... G... E GTV que não tem mais. E GTV, a Júlia falou que não tem mais. É, agora é uma coisa só. Porque a minha filha é uma das maiores cabeleireiras e maquiadora desse mundo. É minha maquiadora pro... É... Oficial. Oficial. Eu não iria falar, mas eu vou falar aqui. Não tô falando nenhum mal. Mas o maquiador, nem o meu produtor sabe, ele vai saber agora. O maquiador da MC Mirella brigou comigo. Falei pra ele, sai de perto de mim. Porque eu fui lá, o Alex falou, Inês, nós estamos em São Paulo, gravamos no Danilo Gentili, essa última gravação. Amanhã estaremos no Matheus Massafera. Não, foi depois que a gente gravou no Matheus Massafera. O Alex falou, tem um cabeleireiro, que é o cabeleireiro da MC Mirella. Não, maquiador. Eles vão nos dar uma roupa, porque é um lugar chique. E ele falou, eu quero maquiar a Inês. Aí eu falei, mas eu só deixo a Júlia me maquiar, porque eu gosto que só a Júlia me maquia, que é a minha filha, é um direito que me assiste. Não é que ela é melhor do que ninguém. A Júlia Sendas, Anderani, Júlia Sendas Oficial, que é a minha filha Júlia. Aí eu falei, eu não quero. Aí o Alex, tá bom, Inês, mesmo, Alex, se você estiver aí, em nome de Deus, pelo amor que tu tenha, Deus e tua mãe. Aí, Ana, o Alex falou, que o Alex queria roupa, ela tem roupa de homem. E se é mentira, em nome de Jesus, vocês que devem conhecer esse cabeleireiro, que eu não sei o nome dele. Entendeu? Júlia, até eu uso o chinelo que ele me deu do LGBT, não é, Júlia? O chinelo. Ele é um bom maquiador, que loiro de carácter. Entendeu? Simplesmente, ele virou e falou, Inês, o Alex falou, Inês, vamos lá. Eu falei, mas eu não quero que me maquie, o Alex, pô, Inês, eu vou ganhar umas roupas. Então, vai por causa disso. Mesmo que você não queira que ele maquie, mas não fala nada, eu falei, tá bom, Alex. Não é que o Alex estava mentindo, mas eu falei, tá bom, Alex, se me der vontade, eu me maquie. Alex, valeu. Quando chegou lá, ele virou e falou, vamos se maquiar. Eu falei assim, tá bom, mas não tem como outro dia. Aí ele, poxa, Inês, eu queria que eu te maquiar, entendeu? Poxa, é bom pra mim, pra todos nós, sabe? Eu falei assim, mas eu não quero, porque quem me maquie é minha filha. Pronto, ele falou, tá bom, sua filha da pu. Aí eu falei, como é que é? E eu olhei pra minha cara, sabe, sua filha da... Eu falei, eu sou isso? Tu que é, cara? Aí pronto, aí o rapaz, para, sabe? Aí eu dou licença, eu não tenho mais condição de ficar perto dele. Aí ele começou a saber, acabou o Inês, não tem nada a ver. Falei brincando, aí o rapaz, Inês, desculpa, tudo de ateliê, dá pra ver que é bem chique, entendeu? Aí começaram a preencher o Alex, eu quero ir embora, eu quero voltar, Alex, que amanhã a gente vai pegar a vo. Aí ele, acabou, aí o Alex falou, ela tá sentida, porque a mãe dela faleceu. Tem poucos anos que a mãe dela faleceu, e você falou, filho da... Aí ele, não, eu já pedi desculpa, eu falei, tá bom, já tá desculpa. Aí eu, quando aparecesse no espelho, ele queria ficar perto, eu, dá licença, entendeu? Não vou enganar, é um loiro que chama atenção, muito simpático, mas eu falei, ele ficou com raiva, porque ele achou, poxa, eu sou o maquiador, um dos maquiadores da MC Miri, ela veja ele muito com ela, então ele achou, quando eu quero, Inês, você quer, gente, não é quando a gente quer. Quando um não quer, dois não brigam, não é ou não é, gente? Sim. Pode aparecer agora, o maquiador da B1C, ou do mundo todo, eu vou querer, mesmo se minha filha fosse amadora, não é, Júlia? Sim. O amor em primeiro lugar. Lugar o amor, gente. Amor a Deus e a todos como nós próprios. O mundo tá desse jeito, muita gente acha que deve fazer o que for, igual o Diguinho, igual o Murilo falando aí de mim, mentira, o Diguinho falando mais mentira ainda, e a... Juliene. Juliene, não vou mais esquecer o nome, a Juliene falando isso mentira aí de mim, por que, Juliene, você não falou? Gente, foi assim, deixa eu falar a verdade. Vambora fazer bonito aqui. A Inês estava, eu falei, Inês, tenta entrar ali dentro, que o Murilo tá tomando banho, e ela falou, ah, não, mas eu implorei, ou se eu tivesse nua ou não, ou se eu tivesse, que eu não me lembro direito, Juliene, se eu tava ou não, mas se eu tivesse nua ali dentro, o problema é meu, mas foi você que mandou, eu não iria querer ir entrar, se eu sei que ele tá tomando banho. Foi você que pediu, quase implorou, A Inês, aquele teu jeitinho, entendeu? Sei que você é bacana, Juliene, mas o que você tá falando aí, o demônio entrou em você, aí tá achando o quê? Que com essa foca, vai formar uma fogueira, e vai botar fogo no parquinho, e eu vou ficar aqui, me queimando, feito uma bruxa do mal? Poderíamos ser até bruxa, eu, você, o mundo todo, as mulheres, os homens, mas é bruxos do bem, não bruxas e bruxos igual, o Saddam Hussein, Hitler e Bin Laden, e muitos outros do mal, e outras do mal, ou do Lava Jato, eu estou aqui, falando a verdade diante de Deus, se eu hoje em dia, Juliene, entendeu? Sou cantora, é porque eu peguei na caneta, entendeu, Diguinho? Eu não sou só uma ex-prostituta, não, entendeu? Meu ex-marido falou pra mim, não sei se eu vou saber cantar agora, o meu ex-marido falou pra mim, você não é só dançarina não, não é porque, ai, toda bonitinha, bota um peitinho, ai, uma tatuagem, ai, que boca, pinta de vermelho, toda lindinha, toda gostosa, que eu te trouxe pra Alemanha não, eu estudei, eu larguei a cocaína no pó, o respeito ao próximo, meu ex-marido falou, não levante calúnia de ninguém, não dá na cara de ninguém, quem der a primeira pregada na cara do outro, vai responder processo, ah, o outro me deu dez, mas quem deu primeiro foi esse, tu atacou primeiro, e quem me atacou primeiro é o senhor de Guinho, eu não vi os outros vídeos de ninguém, nem da Julienne, se é que tinha ou não tinha, ou do Murilo, ou desse homem, eu vi o do senhor, que o alemão guerreiro, obrigado minha filha, saúde, saúde pra todo mundo, tá? O alemão guerreiro chegou e falou pra mim, ontem de ontem, olha aqui que mandaram de vocês, saúde, manos, pra todos nós do mundo, saúde, diguinho, saúde, Danilo, saúde, Julienne, saúde, Murilo, saúde, Silvio Santos, saúde pra todas as crianças, saúde pra todas as mulheres e homens, saúde pra todo mundo da favela, da zona sul, pra todo mundo, mas não é a gente pedir saúde em nome de Jesus pra nós, e ter força pra caluniar não, por isso vocês vão tudo prestar conta, principalmente o seu diguinho, é o juiz, porque meu advogado, Kawai Kamacho, ele ia entrar na live, mas ele preferiu deixar, daqui a pouco eu vou mostrar, deixar uma mensagem, pra o senhor diguinho, ou quem está denigrindo, me caluniando, saúde, saúde em nome de Jesus, dá licença, Monique entrou na live, mas manda um beijo pra ela, minha irmã entrou na live, falou saúde mãe pra senhora Monique, saúde em nome de Jesus, pra tudo nós, saúde minha filha, e pro meu neto, lindo neto, que você está me dando, pra mim, pra sua irmã Júlia, que Deus tenha minha mãe em bom lugar, minha mãe ia querer estar aqui, pra ver esse neto, que ela ama tanto você e a Júlia, que eu fui pra prostituição, foi pra minha mãe criar vocês, porque eu já não aguentava, entendeu? Muitos falam assim, ah, tu ficou prostituta, porque você gosta de transar com o outro, eu gosto sim, puxei isso do meu pai, sou ele todinha, não sou Júlia, sou meu pai todinha, toda. Nome filha, né? Só que não teve nove filhas. Não sou toda ele, ele não parava com mulher, minha mãe era muito traída, mas no coração eu puxei ele, Júlia, quando eu tenho dinheiro, primeiro eu não dou tudo pra minha mãe, e a vocês, e o restante eu fico pra quem? A senhora. O semista me conheceu só um pouco, ele já vê do jeito que é meu coração, não é semir na rua. E não adianta, já tentei mudar. Consegue. Não consigo, tentei mudar, sabe como é que eu fiquei? Pior do que podre, pior do que qualquer coisa, Deus me tirou minha vida. Eu tava sentada aqui no sofá, aí eu falei, eu vou mudar, não quero mais beber, nem falar saúde, eu não vou falar, bom apetite pra ninguém, eu vou pensar em mim, vou fazer egoísta, nariz em pé, eu linda, bela e maravilhosa, amor peito, eu não vou dar confiança a ninguém, fala alemão, meu ex-marido, suíço, francês, agora eu tô famosa, eu não vou falar com ninguém. Deus tirou minha vida na hora, só ficou que minhas filhas estavam aqui do lado, elas não percebem, que eu não estava mamada, porque minha carne ia cair no chão. essa carne que viemos do pó do pó do pó retornaremos, só a de Cristo, que foi, não a de Cristo, foi a única que não apodreceu, não foi? A carne de Cristo, ele ressuscitou, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscita eu, ele ressuscita também, maravilhas na tua vida, diguinho, desse homem aí, qual é o nome dele? Murilo, Murilo, o do outro também, que ele fala, Rebiã, e você Juliene, no Dario Gentili, em mim, nas minhas filhas, e no mundo de todo mundo, Deus ressuscita, mas se a gente pedir igual, parabéns, o diguinho tá pedindo desculpa, e pedir desculpa também, diante do juiz, cada um vai pagar, na justiça, junto com o juiz, pelo erro que fez, vocês vão pedir perdão a Deus, em nome de Deus, e desculpa ao juiz, por fazer isso com uma mulher, se não quiser pedir desculpa, mendiguinho, e Murilo, e Juliene, e vocês todos, vão pedir a Deus, e aos juízes, entendeu? Então, ninguém mais vai fazer isso comigo, tô cansada, de falar, graças a Deus, não de entregar na mão de Deus, mas entregar na mão de Deus, e todo mundo falar, é a deusa, ela só entrega na mão de Deus, e eu sou feliz por isso, sempre entregarei, mas pegou duro, eu não sou isso que o senhor, tá me caluniando não, eu posso perder, fazenda, posso perder, reality, que é o Big Brother, Nicole Baus, que ela falou que eu já sou garantida, falou que outros também são garantidos, que eu não posso falar o nome, são famosos, amém, eu posso perder tudo, eu não posso perder, é a salvação de Deus, não é, Júlia, a porta de Deus, estando aberta, é igual aos trilhões e bilhões do mundo, não deixem, entendeu, ah, trabalho pro homem mais rico do mundo, ou do Brasil, seja o que for, ou sou o mais rico, ou a mais rica, ou a mais famosa, ou a mais gostosa, a mais linda, a mais linda, a mais linda, é igual, não esqueça do amor, a Deus é o próximo, e vocês não estão com amor, comigo, denigri na minha imagem, o demônio de vocês, em nome de Jesus, já saiu do, de Guinho, entendeu, da Juliane, entendeu, do Murilo, desse homem, ou de qualquer um de vocês, desse mundo, ou de qualquer um de nós, mas pra isso, faça por onde, então, aqui se fará que se paga, graças a Deus, isso vai ser, tudo, falado diante dos juízes, vocês vão receber uma intimação, em nome de Jesus, pra nunca mais fazer isso comigo, nem com as filhas, nem com mulheres, nem com homem, nem com ninguém, respeito é bom, e eu gosto, entendeu, só isso que eu falo com vocês, não se prevalece, porque trabalham, no programa do Silvio Santo, por ser um dos maiores ricos do Brasil, e o Danilo Gentili, não se prevalecem por isso, ficam de pé no chão, de pé no chão, quando eu falo, tenham fé em Deus, e em vocês mesmo, tenham amor a vida do próximo, quer brincar, brincar direito, mas defamar eu, levantar calúnia, de sair aqui, botando eu como uma prostituta, bem dizer, bem dizer, não estou falando, só se você estivesse falando, ela está pedindo dinheiro, para transar com ela, aí é prostituta, aprendi na Alemanha, os seus direitos, se a pessoa chega, igual eu, isso aí não tem, iria sim, Juliane, seria, até prisão, sabe o que, Juliane, eu vou, eu vou te falar o que que é, aprendi na Alemanha, olha aqui ó, igual eu falei para o Danilo Gentili, o Danilo Gentili, não deixa eu explicar, e agora está sendo verdade aqui, prostituição também não é bagunça, como ele falou, obrigado Juliane, que você me recordou, que ele falou, pensa que prostituição é bagunça, puteiro, desculpa a expressão, não é bagunça, então, eu vou falar, entendeu, as coisas não é bagunça, mesmo, entende, quando eu, eu estava, entende, na prostituição, eu aprendi um negócio, sabe o que, a gente temos que dar respeito, se eu chegar agora, olha aqui que me ensinaram, eu não ia falar não, eu vou falar, mãe, rapidinho, só uma coisinha, a senhora sem querer, falou o nome da Juliette, estou achando que sua tatacana Juliette, que Juliette, que é Juliane, Juliana, desculpa, que Juliette, ele é um amor, não, a senhora, a senhora falou sem querer, desculpa, não, você não sabe o que eu falo errado, eu falo, eu falo, Whitney Houston, M.U. House, M.U. House, a Luciana até ri, eu não sei falar direito, segundo, é, mas segundo a Bíblia, Deus que é Deus, escreveu certo em linhas tortas, não é? Imagine nós pecadores, fazendo rastagem fora a Juliette, não é Juliette não, a Juliette estava quietinha na dela, bixinha, nem pensei em Juliette, amo ela, parabéns, mereceu ela ganhar, esse prêmio, ela ou a outra negra, ou então o Igor, poderiam ganhar, ou quem poderiam ganhar, mas nem, é Juliene, Juliene, isso, Juliane, 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 a Juliane, porque eu não falo muito, eu não pensava que ia ter esse escândalo, né? Mas não tem escândalo certo, perfeito é Deus, Diguinho, perfeito é Deus, Juliana, Juliane, Juliane, entendeu? Perfeito é Deus, Murilo, perfeito é Deus, Danilo Gentil, perfeito é Deus, Silvio Santos, perfeito é Deus, para o mundo todo, para todos nós, perfeito é Deus, mas a gente conserta os nossos erros, Deus deu a inteligência, o homem, o homem usufrui, fazendo o que? Não justiça com as próprias mãos, eu ia aí, toma, Diguinho, como é que tu vai me chamar disso? Meu Gileto, vai ver isso, como é que fica as crianças, que me segue as crianças, e meus netos, eu vou perder seguidores, eu vou perder trabalho, porque tu tá falando que eu abri, deixei o homem fazer isso, botar depois o dedo aqui dentro, e dá para o Danilo botar no nariz, para sentir o cheiro, por que isso? eu ir dar na cara dele, aí não, isso é tribunal, eu tô fazendo certo aqui, o demônio tá entrando dentro do corpo de vocês aí, Juliane, do Murilo, do Diguinho, tão vendo que eu estou falando certo, aí tão querendo fingir, é maluca, não, vocês vão ver, que eu não sou maluca, igual eu tirei a blusa, no aeroporto, e paguei, eu ia pagar 20 mil, foi o Kawai que diminuiu, para mil, mas a delegada falou, a segunda vez, a senhora fica presa, pelo jeito, isso é, falta de respeito ao pudor, não é tirar a roupa, não pode, por causa de criança, tem criança, então, eu, eu falei, não, isso não precisa, eu só fiz isso, eu tirei e botei de novo, a polícia federal veio, na hora, eu estava com o Felipe, que é o amigo do Tiago Araújo, a senhora está presa, é polícia federal, a senhora tirou a blusa e botou, aqui é respeitar, respeita, a senhora vai falar com a delegada, eu falei, eu não vou, ele falou, a senhora vai sim, eu falei, eu tenho um show para fazer, parou show, a senhora não vai fazer show nenhum, é respeito ao pudor, tem criança aqui no aeroporto, a senhora tirou a blusa, aí o comissário, está na câmera, mostra aí a câmera que ela fez, aí eu falei, eu não vou, o homem falou, eu vou prender a senhora, a senhora está gritando comigo, eu falei, não estou gritando, mas eu não vou ser presa, eu tenho um show para fazer, ele falou, não, tem show mais, polícia civil, uma moça aqui, essa senhora tirou a blusa, respeito ao pudor aqui, tem crianças e tem idosas, Inês Brasil, como artista, eu já vou pegar, já estou pegando aqui, a identidade dela, pronto, e eu aceitei, então aceitam, Murilo, aceita, principalmente Diguinho, Juliely, se vocês estão falando mentira de mim, vambora, desembolar tudinho juntinhos, lá no tribunal, perto do senhor juiz, e me amostra aí vídeos, me amostra toda essa prova aí, que vocês estão mentindo, que eu abri Diguinho, isso é mentira, deixei o homem botar o dedo, me mamou, depois ele tirava o dedo, botava no Danilo Gentili, eu quero saber por você, Danilo Gentili, eu quero que você também, vai ao tribunal, eu quero saber se isso é verdade, é mentira, do senhor Diguinho, entendeu, então agora eu quero ver o Danilo Gentili, me responder, entendeu, se é para o Danilo Gentili, e vai, mas quem vai falar depois de Deus, é o juiz, não é, eu não sou juíza, Danilo Gentili, eu não deixei ninguém botar o dedo em mim, nem me mamar, esse homem negro, esse senhor, e depois tirar o dedo, e botar dentro do nariz do seu, quem está falando isso, quem está falando isso, é o Diguinho, que eu deixei vocês fazerem isso, então isso tudo vai para tribunal, tem maior consideração com você, o Danilo Gentili, e com todo mundo, mas não aceito, blasfema, nem calúnia contra mim, isso prejudica de eu ganhar meu dinheiro, aí vocês ficam aí, ganhando o dinheiro de vocês, e eu sou a caluniada com o Diguinho, com a Juliene, que fez ajuda comigo, é ela que pediu para mim, entrar dentro do banheiro, e atacar o Murilo, e depois usou isso, só para fazer o trabalho de vocês, aí ganham dinheiro, bastante dinheiro, ou milhões ou não, e eu vou perder meus trabalhos, meus reality, canicola e baus, que ela me chamou aqui, com o Júnior, o Júnior é meu, eu posso pedir ele para falar, é o meu amigo Júnior, conheci ele, quando eu trabalhava com o Danilo Gentili, que homem bacana, de carácter maravilhoso, lindo, um amor também, agora simplesmente, aí o senhor Diguinho, o Murilo, a Juliene, agora pronto, todo mundo com o trabalho dela, Juliana, a Juliana, todos, não falei Juliette não, jamais, não tem nem intimidade com a Juliette, gosto dela pela televisão, que Deus abençoe ele, ela não desampara a mim, agora simplesmente, vocês ficam contra, obrigado minha filha, simplesmente, vocês ficam aí, numa boa com o trabalho, aí faz uma carônia dessa, aí fecha o meu trabalho, parece até que alguém mandou, o senhor Diguinho fazer isso, se não mandaram, ok, estou falando que parece, não estou falando, não é que parece, mas não dá um parecer, alguém contra mim, para parar meu trabalho, canal de fofoca esse, canal de fofoca, mas poxa, vamos brincar, mas brinca direito, aí as pessoas verem, ah, quero chamar a Inês Brasil, para a fazenda, olha aí o que estão falando dela, poxa, que isso, aí ainda vão falar, poxa, como é que pode, cara, ela não é uma prostituta, fica deixando o cara da dedada, ainda bota, tira o dedo, bota no dono do programa, que é o Danilo Gentili, para cheirar, depois que estava o dedo dentro da, jiriquita dela, mentira de vocês, ok, senhor Diguinho, eu quero que o Danilo Gentili, fala assim, se é verdade, é mentira, você sabe Danilo, que é mentira, então simplesmente Juliana, se isso daí, do Murilo, deixa eu falar do Murilo, que é mentira, que eu queria pegar, foi você que pediu para mim ir lá, que eu estava com tanta responsabilidade na cabeça, tanto show nessa época, eu não aguentava de tanto show, foi no começo, eles queriam botar show para mim, segunda, terça, lembra Júlia, que teve que tirar o show todo, não tinha como, eu ter que expirar minha filha Monique, sendo assessora, a Monique não podia fazer um xixi, eu falei, minha filha vai ficar maluca, minha mãe desliga o telefone, lembra, desliga todo mundo, show, que era Inês, que era Inês, ok, obrigado meus fãs, aleluia, graças a Deus, mas mano, nem do pão viverás o homem, nós somos de carne e osso, ninguém é isso aqui não, olha aqui, real, ninguém é um diamante, aqui ó, olha, se quebrar ou não, não sente dor, rodou o peão, deixa eu ver, graças a Deus, rodou e parou de frente para mim, ele rodou todo, e ele parou de frente para mim, graças a Deus, você é minha, aqui Júlia, ele rodou e parou de frente para mim, como quem Deus falando, você está certa, entendeu, obrigada minha filha, então simplesmente, Júlia, senta aqui, então simplesmente, simplesmente, não vamos deixar milhões, nem fama, seja com quem a gente trabalha, entendeu, seu Odiguinho, entendeu, e a todos que trabalham, não somente no SBT, a quem deixa ser dominado a fama, ou o dinheiro, ou não o dinheiro, ou fofocarada, para as pessoas rir da gente, eu, a Tatá Vené, que é engraçada, mas tudo tem limitação, limite, a Tatá Vené, eu já trabalhei com ela, no multishow, me chamaram, lembra Júlia, na praia, foi eu, foi o Bochecha, foi um showzão, gostei dela também, de mim, que carácter, que mulher maravilhosa também, Monique conheceu ela, entendeu, então simplesmente, vamos respeitar, primeiramente, os seres humanos, os animais, tudo que é a vida, as comidas também, porque querendo ou não, se a gente vive depois de Deus, é porque a gente se alimenta, não é? então é um pecado, se a gente pisar em comida, eu jogo a fora, mas vamos entregar, nas mãos de Deus, dá licença, mano, nesse nome de Jesus, perfeito é Deus, todo mundo tem o direito de errar, mas permanecer no erro, fica difícil, não é porque perfeito é Deus, que a gente vai ficar errando, Deus sabe, se está, porque perfeito é Deus, vamos errar, tudo tem limite, não é todo mundo que entrega, nas mãos de Deus, e na justiça, igual eu entrego, então isso está acontecendo, para vocês que estão aí, ninguém fazer comigo mais, e nem com vocês, pode ser a maior emissão, igual o SBT, e a Globo, ou do mundo, da América, não tem, poderia o Michael Jackson, ser, o maior cantor, B.C., ou Elvis Presley, ou seja, Rihanna, ou de Akira, ou Madonna, gente, presidente, Barack Obama, ou do, pode ser o que tem mais carácter, pode ser os nossos pais, nossas mães, ou nós, ninguém deve caluniar ninguém, a gente tem que ver, está entendendo o seu diguinho, nós temos que ver com nossos olhos, até se for, uma piada, até se for, se fosse uma piada, o que era para o senhor fazer, olha o que é uma piada, olha o senhor de rir, o senhor fazia assim, gente, olha só o que aconteceu, a Inês, estava fazendo isso, 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 gente, isso foi uma piada, não é? O senhor não falou isso, mas o senhor me pediu perdão, desculpa, desculpa, piada não é isso, Semi? A pessoa não tem que falar, que é uma brincadeira? Eu não posso falar, que a Beyoncé, acabou de fazer isso e isso, ou a Ludmilla, ou a Greti, ou o Pelé, falar um negócio desse e depois, fechou, fechou, a emissão, aí, eu estou alegando, né, aquela emissora, coisas infundadas, coisas infundadas, emissora, é o que? Coisas infundadas, qualquer pessoa, eu não sei, eu não sei falar esse nome, infundadas, eu não sei, desculpa, entendeu, eu tenho que falar de um jeito, que eu não estudei muito, me desculpa, são coisas, que se eu falar uma piada aqui, gente, tipo assim, gente, você não sabe o que aconteceu, ontem, é, acabei de receber, meus fãs, o que? Um convite, de que? O Neymar quer transar comigo, vou mostrar a vocês, e depois fechei a emissão, se ele vier e me falar, vou processar, é mentira dela, não é, não é, semir, depois tem que falar que está brincando, eu tenho, não, não, antes de fechar a emissão, é, antes de fechar, depois que falou isso, depois que falou isso, mas poxa, ele falou isso, e no final, depois de ter me torturado, o Diguinho, ter falado que, eu deixei esse coroa, mamar aqui, botar o dedo, depois eu botava o dedo no nariz, para o Danilo sentir o cheiro, então estava em bacaná, eu, Danilo e esse homem, mentiroso, o senhor Diguinho, era para ter falado, gente, aqui é um negócio de fofoca, a gente não está falando fofoca de verdade não, isso é mentira sobre a Inês Brasil, é só para rir, o senhor não falou isso, então da próxima vez, é melhor não falar isso com nenhuma mulher, para não fazerem com a mãe do senhor, se o senhor tem filhos, com as filhas do senhor, filhos, ou esposa, ou amigas e amigos, eu fui aí, o senhor, entendeu, falou pelo, o Danilo Gentili falou, Inês, olha aqui, o Diguinho falando contigo, eu fiz, boa tarde, como eu gosto dele, como eu falei para o senhor, eu continuo gostando de vocês todos, só não gostei de vocês rebaixar minha moral, mas não tem moral baixa não, porque eu estou aqui me retratando, não é a Júlia, eu estou aqui me retratando, porque a mentira tem pernas curtas, então eu não estou mentindo não, vocês que estão aí, falando mentira contra mim, um beijo minha filha Monique, que Júlia falou que ela está aí, eu estou nervosa minha filha, entendeu, então eu estou assim um pouco nervosa, mas graças a Deus estão aqui conversando tudo, eu tenho insatisfação, entendeu, Monique e Júlia, dão meus fãs, não somente a vocês, minhas filhas, te amo minha filha, e graças a Deus, obrigado pela força, então simplesmente, a Monique do Telegrama Legal, vocês sabem, que eu falei, você é loura de farmácia, graças a Deus, estamos juntos, branco, negro, ou índio, ou loura de farmácia, ou peitão de silicone, o que for, todo mundo é filho de Deus, agora, brincadeira, tem hora certa, então, eu vou falar um negócio, que eu não ia falar, gente, eu fui presa, três vezes, a quarta vez, eu fui presa, a quarta vez, a polícia da Alemanha falou, se a senhora, for presa, a quarta vez, a senhora pega, anos na cadeia, aí o Cris enlouqueceu, o Cris Inês, a gente não está mais junto, mas você está botando meu nome, porque a gente vai fazer o divórcio, você anda se prostituindo, na rua, se tem uma boate, você vai, nessa que é de milionário, a peãs, e você se prostitui, tem gente em boate, tem gente, em casas, de show, que vê prostituição, só que ali não é legalizado, para se prostituir, se você quer a Inês, ficar prostituta, você vai, no bairro, a Bruna Estrasse, numa fiunfe, e você bota teu nome, com a polícia, vai lá e assina, eu quero ser prostituta, mas Inês, o Cris falou, ficar se prostituindo, pela rua, pelas boates, pelas casas de show, ou pelas televisões, mesmo que, as pessoas donam falar, aí, cheio de homem milionário, cobra cinco mil, e cobra um milhão, e, gente, veio muito diamante, milhões assim, só que o Cris falou, para com isso, seja mulher, vai lá sim, na polícia, tipo isso, demorou, não é mole não, minha filha está aqui, é até bom para mim, não está chorando, porque minha mole, se assumir como uma prostituta, de verdade, enquanto eu estiver com vida, você e a Monique, nunca vai ser prostituta, eu sei, que, eu amo minhas filhas, não é fácil o que eu passei, eu sou uma viva morta, Júlia, tu sabe disso, porque eu joguei forte, eu joguei forte, entendeu, eu joguei forte, mas não quis fazer o santo, mas eu quis, que é defecar na boca dos louros, do azul, dos novinho, dos coroas, dos milionários, entendeu, dos araba, dos louros, do azul, principalmente, que lá é Alemanha, eu não quis, porque eu tenho amor a Deus, por mais que minha mãe, poderia ter mais dinheiro, mas eu falei, Deus, eu estou aqui, um dia eu vou sair, um dia o Big Brother, alguém, o Pedro Bial, ou o Boninho, alguém vai me chamar, eu vou sair daqui, eu não estou mais com o Cris, mas eu fiquei a número um, a número um é a que mais transa, desculpa da expressão, minhas filhas sabem disso tudo, você me também, é a que mais transa, mas não adianta só transar muito, tem que agradar o homem, como ele nunca viu, quase na cama, entendeu, eu só não gosto de sujeira, ainda fazia, a dieta, como eu não consigo largar mais, eu consigo, Júlia, largar a dieta, se eu comer, eu penso que eu estou, passa mal, eu não consigo, eu penso que, eu estou cansada, se eu ficar comendo muito, eu não quero, mas está aqui, igual eu estou, foi o Cris, que ele só ficava com o modelo, igual a Bruna, a Bruna Marquezine, igual a Gisele Brint, meu ex-marido, o Cris, então, ele falava, eu fiquei, eu estou com você, porque você pareceu, eu tinha 24 anos, muito magrinha, toda definida, então, ele me tirou da prostituição, com 22 anos, então, o Cris, depois que separou, com 35 anos, o Cris virou e falou assim, Inês, você vai ser presa, eu falei, não vou, ele sim, essa boate, é a mais trilionária, bilionária, de Mint em de Munique, eu era aquelas mulheres, que ficava aqui assim, aquelas músicas, Jesus, eu sou de calcinha, e os jogadores, Oliva Kahn, Unistein, o Balak, que é o ex-jogador, da Alemanha, eles tudo, e eu assim, eu assim, não tem nada disso, eu dançando, e ele só quer os milionários, mulher linda e gostosa, e ali eu dançava, depois que já tinha trabalhado, na prostituição, eu dançando para eles, entendeu? We will love you, we will love you today, e igual, quando abaixava assim, os homens já estavam, ai, quanto, quanto, briga, uma das mais que os homens queriam, era eu, tinha a Eduarda também, que branca, linda de doer, mas quando eu chegava, ela botou também peito, só que eu ainda, botei mais ainda, iria estar pior se eu estivesse lá, só estava eu e ela, mas quando eu chegava, era aquilo, que eu sou de me quebrar mesmo, no chão, mesmo se ia, eu adoro dançar, e sair tirando tudo, mas também não pego ninguém a força, para ninguém me pegar, mas fui estrupada quase quatro vezes, então nisso chegava o Balak, que é do Bahia München, na época, chegava com o Oliva Khan, só, aqueles lindão branco, o Robinho, ele é também de lá, o Robinho, ele mora perto do, Flughafen, do aeroporto, o Robinho, o meu ex, clientes, tem restaurante lá, e falou que o Robinho sempre ia lá comer, então simplesmente, meus clientes eram esses, muito ator de televisão, goleiro, ex-goleiros, se eu atacava só essa gente grandona assim, porque desde os 22 anos, não, não pode vir ninguém, não atende não, não, fala que não, fala Júlia, você lá que não, estou, dá licença, estou ocupada trabalhando, vem depois, por favor, então simplesmente, entendeu, é a Ashley, é um amor, é uma menina, sabe, 13 anos, ela é um amor, depois eu, são minhas amiguinhas, depois eu chamo elas aqui, então mamis, elas sabem disso da minha vida, eu não estou milionária, eu era para ter Ferraris, de milhões, né Júlia, se eu não ajudasse ninguém, não era, mas sempre ajudei minhas filhas, para elas não caírem na pospção, graças a Deus, sou uma viva morte, eu sei que eu já passei com os homens na cama, e em tudo mais, em estrupo, uma boa mãe, não quer nenhum mal para suas filhas, e nem para os seus filhos, e nem ao próximo, igual não quero para ninguém aí do SBT, nem da Rede Globo, nem do mundo todo, eu sei que perfeito é Deus, mas eu faço o máximo de não errar com o próximo, porque a vida da gente não tem dinheiro que pague, nem milhões, nem fama, então simplesmente, entendeu, eu ficava dançando, muito de quatro, isso, 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 então as homaradas vinham, então, o meu ex-marido falou, Inês, a boate, penhais, ela é vista por milhões de segurança, e você, por chegar nos lugares, vou mostrar rapidinho, não vou tirar não, Júlia, vai cair lá, e você tirar, não vou tirar, tudo meu, era assim, tudo meu, tinha que estar muito embaixo, não é Júlia, da cintura, a mostrando, entendeu, tudo, tudo aqui embaixo, entendeu, tudo assim, mostrando tudo, com aquelas botas muito altas, com aqueles cabelos batendo aqui, we, 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 oh my line, oh my line, entendeu, e se quebrando, e os goleiros, os tenistas, tudo ali, tudo pegando as más lindas, tudo já me levava para, eu, tanto homem, que quando eles me chamavam, eu falava, agora não, eles, por favor, não estou aguentando, quando eu desci assim, para tomar um drink, que a gente dança, então os caras do bar, os milionários estão ali, os milionários, dançando, como, tudo olhando a gente, we, 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 música então, e é muita música da, qual o nome dela, Beyoncé, oh baby, hello, hello, I give you a new girl, my feet, oh baby, we, we love it tonight, quando o homem estava querendo me levar para o hotel, para me dar, cinco mil ouro, ou mil, eu, momento, momento, e este bravo, dizem música, tá, não sei, ok, bravo, alfipasse, formale, chamane, ok, e, nisso que a gente faz isso, tem milhões de piranha ali, uma loira, dola azul, uma linda do que, aqueles feitão lindais, as meninas, as mulheres, eu não ligava, que eu já tinha o meu bordel que eu estava, e ali eu, hello, oh baby, hand, I'll give you one, e a bota, se eu caísse, eu ia direto no chão, eu não ligava, por amor, sabia que o Big Brother, vocês, iam me chamar um dia, então eu estava ali de passagem na Alemanha, os meus clientes, quando me via na boate, eles faziam assim, para mim descer, que eles falavam, vai para o teu quarto de prostituição, eles não queriam ver eu ali, eles falavam, o que você está fazendo aí, porra, tu é para ficar lá no quartel, entendeu, depois pulavam, ok, e a champanhe, tudo em cima de mim, os caras assim, igual o Jesus Luz, igual o, um, dois, três, um, 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 um lugar, estou empinada, com aqueles cabelos aqui, né, Juliana, mas primeiro eu deixava o pão de cada dia, das minhas filhas e da minha mãe, para depois eu ficar nuazinha, quase, no meio dos homens, e eu assim, e os homens tudo botando o dinheiro, isso e aquilo, cada uma mulher em um lugar, uma mais linda do que a outra, quando eu descia, era muita proposta, mas eu já sabia qual era o homem que eu queria, adoro homens lindos, novinhos de 18 lindos, e coroão lindos, eu já fazia assim, ó, é você, já escorregava no braço dele, ali a gente já ia assim, ó, aí eles falam assim, vamos, é, quem vive aqui, quem vive em manhã até, ok, é já botando o dinheiro, e a limusine lá fora, a gente já chega, ok, na limusine, colocada, era o hotel Sheraton, estou falando, o cara está até bebendo ali, de prostituição na televisão, até que estão escutando, entendeu, então já, como, mas tudo, eu sou maior de 21 anos, eles também, eu ia porque eu queria, não é Júlia, não é Semi? Tá, fique salva, é Semi? Sim, então já vou terminar, tá Semi? Tá. Já vou terminar então, tá bom, já vou terminar então, obrigado Semi e Júlia, então, que quando eu começo, é igual quando eu estou na cama, é porque nem agora, eu não...